Índia, Filipinas e agora Argentina, claro. O que a gente decidiu chamar de uma certa dança explicativa ficava persistindo e muitas vezes impondo explicações que não pareciam caber muito bem na realidade que nós estávamos observando, sobretudo ali entre 2020, 2021 e 2022. Isso significa que ao longo desses debates de planejamento do livro, das nossas discussões, da gente entrar em contato com outros colegas que estavam estudando coisas similares em contextos diferentes, colegas indianos, colegas filipinos, colegas argentinos, colegas uruguaios, e existia uma certa insatisfação de todos nós com essas explicações um tanto quanto homogeneizantes dessas experiências, certo? E nós conseguimos, e o nosso esforço em grande medida foi um esforço de pensar por que nós estávamos considerando essas explicações. Por um lado, superficiais, e por outro, insatisfavoras, para os fenômenos que nós estávamos observando. Mas ainda nós estávamos preocupados, preocupadas, que parecia que sempre que essa literatura mais homogênea, mais hegemônica, que vinha de centros como os Estados Unidos, como a França, como a Grã-Bretanha, quando ela mobilizava exemplos do sul global, ela mobilizava como uma nota de rodapé. Então, nós estávamos sendo marginalizados, inclusive, na própria discussão temática e empírica desses problemas. E nos incomodava bastante, porque, pensando em uma perspectiva histórica, muitos dos fenômenos da extrema-direita contemporânea, eles pareciam, não, digamos assim, ter saído dos centros do sistema internacional contemporâneo para a periferia, mas um pouco ao contrário. Se a gente pensa na durabilidade de um cara que nem o Modi, de um cara que nem o Duterte nas Filipinas, eles são experiências anteriores, mais radicais e mais profundas historicamente do que aquelas que a gente vê nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental. Então, parecia que tinha, digamos assim, para nós um desequilíbrio na explicação e uma falta da percepção da importância dos casos do sul global. Os casos do sul global nos pareciam muito importantes para a constituição e para a explicação desses fenômenos e eles não estavam ganhando peso, digamos assim, de investigação e o peso explicativo que eles mereciam ganhar na nossa opinião. Então, nós começamos a pensar ao redor desses quatro aspectos, que é pensar o que significa falar da extrema-direita no sul global no século XXI em termos de escala, de intensidade, de normalização, e dos impactos dessa extrema-direita. E essa reflexão, a partir dessas quatro dimensões, em alguma medida, ela informa todo o arcabouço do livro. O livro é um livro de artigos, eu e a Rosana somos as editoras, então nós elencamos muitos colegas que estavam em diferentes lugares do mundo pesquisando sobre essas questões e essa foi a provocação que nós fizemos por eles. Nós estamos insatisfeitas com as teorias contemporâneas a respeito da extrema-direita. Certo? E nós estamos insatisfeitas, sobretudo por esses motivos que eu acabei de explicar para vocês. A nossa experiência parece mais antiga, mais radical e mais definidora dos fluxos que nós observamos no século XXI. E nos parece que a escala, que a intensidade, que a normalização dessas políticas de extrema-direita, e que, sobretudo, os impactos sobre população são mais graves, mais críticos e mais permanentes. E a provocação foi essa, e o livro, então, eu vou, o último slide, ele é o índice do livro, ele é o resultado de como os nossos colegas em diferentes partes do mundo responderam a essas questões pensando, por vezes, em grande medida concordando conosco, mas também oferecendo alternativas de explicação de como é que a gente pode tentar dialogar com a literatura que tem sido prevalente nos estudos de fascismo e de extrema-direita no século XXI, tentando demonstrar que existe, sim, uma perspectiva interessante a ser compartilhada, a ser considerada, a partir, digamos assim, de levar muito a sério a experiência empírica do sul global. Bom, foi a partir de todas essas contestações, então, constatações, que nós começamos a trabalhar no texto que se transformaria na proposta desse livro e que serviu como o desenvolvimento, como base para o desenvolvimento do que nós avançamos, principalmente, no capítulo introdutório do livro, como um arcabouço teórico sugerindo, digamos assim, um quadro teórico mais abrangente para entender e problematizar a extrema-direita no sul global. E, para falar um pouco com vocês, justamente, aqui hoje, é isso. Como é que foi esse quadro que nós desenvolvemos, quais são as nossas hipóteses, que são hipóteses que muitos dos nossos autores e colaboradores articularam, trabalharam nas suas pesquisas, mas que nós ainda enxergamos como um trabalho em desenvolvimento, porque nós mesmos continuamos pesquisando a partir dessas hipóteses, tentando aprofundá-las, encontrar mais evidências que podem suportá-las e, digamos assim, complexificar essa leitura. O nosso ponto de partida, como eu já comuniquei para vocês, foi justamente o diagnóstico de uma insuficiência, não necessariamente uma completa inadequação ou dessa literatura estar equivocada, mas de que a literatura dominante sobre a extrema-direita contemporânea era insuficiente para entender os desenvolvimentos em países do sul global e que essa tendência acabava produzindo uma certa homogeneidade epistemológica e metodológica que não nos servia para estudar o que está acontecendo em países como o Brasil, como a Índia, como a Argentina agora, como as Filipinas e tantos outros países. Nesse sentido, a gente foi muito inspirada pelo Massoud e pelo Nisar, no artigo deles de 2020, no qual eles defendem a necessária inversão da lógica analítica. Parece que algumas das pistas que são mais reveladoras para o fenômeno da extrema-direita global no século XXI, elas surgem nessa modernidade, o que esses autores chamam de uma modernidade híbrida ou inacabada do sul global. E que justamente por isso elas merecem ser exploradas em mais detalhe e com mais dedicação. Ao refletir sobre essas experiências, então, nós identificamos que a principal discrepância entre a extrema-direita do norte e do sul global pode ser expressada em termos de escala e de intensidade. Certo? No entanto, é principalmente essa intensidade e essa escala que precisa ser compreendida e contextualizada dentro de particularidades sociais históricas de cada região. Por exemplo, embora Donald Trump e Bolsonaro possam expressar declarações igualmente intoleráveis por meio dos mesmos canais de mídia social, geralmente o líder, e utilizarem táticas do que a gente chama do apito de cachorro, do dog whistle, idênticas, nos parece que os efeitos dessas atitudes são profundamente diferentes em países como os Estados Unidos e o Brasil, sobretudo quando nós consideramos níveis de desenvolvimento econômico, consolidação democrática, garantia de direitos civis e níveis educacionais do Brasil. Certo? Então, as táticas podem ser as mesmas, eles parecem estar espelhando uns aos outros nos seus comportamentos, os efeitos em termos de escala e de intensidade parecem ser amplificados no contexto do sul global, justamente por características específicas desse contexto político. A maioria dos estudiosos de extrema-direita, todavia, tende a esgotar as suas análises nas semelhanças entre autoritários e populistas. E para aqueles que se interessam por política internacional, como nós, vocês devem se lembrar na eleição de Donald Trump uma manchete que marcou muito que dizia que Donald Trump era, e se eu não me engano saiu no Washington Post essa notícia, era o primeiro presidente latino-americano dos Estados Unidos, forçando, digamos assim, essas... essa semelhança e querendo inclusive importar um pouco da discussão que na historiografia e na ciência política é uma discussão desatualizada sobre o populismo como sendo um fenômeno exclusivo da América Latina, um mal do qual nós sofremos especificamente. Certo? Todavia, nós insistimos que é igualmente importante prestar atenção ao fato de que, por exemplo, campanhas antigênero no sul global são muito mais viscerais e, portanto, muito mais prejudiciais do que aquelas no norte global. Nós observamos campanhas antigênero no norte global? É óbvio que sim. Nós observamos agora, inclusive, durante as Olimpíadas de Paris, com a boxeadora, não é verdade? E nós vimos como isso refletiu e foi espelhado no próprio contexto das eleições norte-americanas, ou digamos assim, da campanha eleitoral nas eleições dos Estados Unidos agora. Todavia, se a gente para para pensar na escala da violência que pessoas não heterossexuais sofrem em países como o Brasil, nós percebemos que a intensidade e a escala desse lado... Tem alguém que me tem aberto agora. Fechou, né? Ficou diferente. Nós observamos que a intensidade e, digamos assim, dos resultados são muito mais viscerais e nocivas em países como o Brasil. Nós ainda somos o país que mais assassina pessoas transexuais no mundo. Nesse sentido, pensar justamente quais são essas peculiaridades que provocam efeitos diferenciados a partir de políticas que parecem muito parecidas nos parecem bastante reveladores e importantes. Um ponto... Só deixa eu... Desconcentrei com o microfone e perdi a minha linha de argumentos. Só deixa eu me encontrar. para além disso, nós observamos através da nossa experiência, então, como pesquisadoras que essas diferenças também se refletem na própria experiência de conduzir pesquisas sobre a extrema-direita no norte e no sul global. Certo? A precariedade do trabalho acadêmico no sul global, a falta de estrutura que muitas vezes as universidades têm que administrar e a combinação e essa contaminação cruzada entre a extrema-direita e o aparato policial que nós observamos nos nossos países acabem nos deixando muito mais vulneráveis a assédio, a intimidação, a práticas de doxing, que é de revelar informações pessoais em redes sociais e outras formas, digamos assim, de ataques violentos contra pesquisadores e pesquisadoras. Esse eu acho que é um ponto bem importante, é um ponto que teve consequências na composição do livro e que eu vou retomar na conclusão da minha fala. Então, quando nós reconhecemos a insuficiência da literatura dominante sobre a extrema-direita no que diz respeito à análise do sul global, o nosso próximo passo foi justamente destacar essas principais diferenças estruturais que nós acreditamos que nos ajudam a explicar fundamentalmente esse fenômeno de maneira mais detalhada e com mais cuidado. O ressurgimento da extrema-direita, e eu acho importante a gente enfatizar a dimensão de um ressurgimento, muitas das falas falam de uma ascensão da extrema-direita e aí a gente tem que se perguntar que ascensão exatamente, tendo em vista que a gente lida com fenômenos de extrema-direita, pelo menos, inclusive, no sul global desde o início do século I. mas sem sombra de dúvida um ressurgimento mais forte da extrema-direita em regiões que passaram por processos de colonização e que são regiões periféricas do globo que nós podemos afirmar que são marcadas por um autoritarismo persistente, um conservadorismo, uma precariedade de dimensões de colonialidade, não pode, então, ser explicada por um arcabouço teórico que é indiferenciado, uma fórmula que explica todas as nossas manifestações e que foi em grande medida desenvolvido pensando nas experiências do centro do sistema internacional. A nossa proposta, então, é que a gente consiga fazer uma análise mais abrangente da extrema-direita contemporânea a partir de uma consideração séria desses fenômenos nos países do sul global. Novamente, nós não estamos de qualquer maneira sugerindo que a experiência do norte deve ser ignorada. Eventos como a recessão econômica de 2008, o referendo do Brexit, a eleição de Donald Trump, ambos em 2026, são cruciais na geração do que a gente identifica como ondas de autoritarismo no mundo inteiro e um certo enfraquecimento e uma erosão, inclusive do que a gente pode entender como um ideal, um horizonte democrático no sistema internacional quanto for a gente. Certo? Mas a gente insiste, sim, que esses processos por si só não explicam os fenômenos que nós vivemos no Brasil, na Argentina, na Índia, na Filipinas e em tantos outros países do sul global. As explicações mais amplamente aceitas para o ressurgimento da extrema-direita, e eu tenho certeza que a maioria de nós já é familiar com essa explicação, vai dizer que o que acontece é que a partir da articulação de duas crises muito pontuais, que é 2001, certo? a partir dos atentados terroristas e 2008, a crise econômica global, provocou em grande medida não apenas uma recessão, mas uma certa timidez e uma retração de respostas que seriam de maneira mais democrática e mais forte. É muito comum a gente encontrar explicações que focam, por exemplo, no ato patriótico dos Estados Unidos como resposta ao 11 de setembro e uma resposta que é, sobretudo, antidemocrática e busca limitar direitos individuais, certo? A explicação, digamos assim, mais amplamente divulgada vai focar, sobretudo, na crise de 2008 e na recessão que nós vivemos a partir de 2008 e que ela causa, então, não apenas o colapso final do que a gente se acostuma a chamar de um estado de bem-estar social, mas, juntamente com processos de intensificação da migração, e do empobrecimento de muitas das classes desses países, dos Estados Unidos, principalmente, e dos países da Europa Ocidental, gerou um ressentimento entre a classe trabalhadora, uma desdemocratização e uma revolta contra a democracia liberal. Tentavia, e eu acho que essa é essa cara interessante, quando a gente pensa na extrema-direita no sul-global, sobretudo no século XXI e a gente está falando a partir de 2010, a gente tem que se perguntar de maneira muito séria. de que recessão nós estamos falando? Porque em 2010, vocês todos vão se lembrar, o Brasil não estava enfrentando uma recessão. Pelo contrário, aqueles entre nós que gostam de acompanhar capas e manchetes de revistas e de jornais vão se lembrar de duas específicas. A da Economist, que é a mais famosa e citada, não é verdade? Com o Cristo Redentor decolando, mostrando o sucesso econômico do Brasil. a euforia com tanto a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas no Rio de 2016, colocando então o Brasil, digamos assim, no centro desses espetáculos globais. E para além disso, para mim tem muito bacana uma capa da Isto É, que se eu não me engano ela é de 2011 e de 2012, que ela enfileira vários brasileiros que vão desde trabalho de colarinho branco até trabalhos braçais, etnicamente diversa, cuja manchete era jamais fomos tão felizes. Então tem alguma coisa aí que a gente tem que se perguntar quando a gente encontra essas explicações muito tradicionais da extrema direita contemporânea, que vão dizer ah, isso é resultado da recessão, as pessoas estão se sentindo, elas estão associando perdas com relação à sua qualidade de vida e estão reagindo com isso. estão frustradas. Nós estamos frustrados porque até 2010 tudo parecia estar indo muito bem no Brasil. A experiência é similar na Índia e nas Filipinas e em outros lugares também de não necessariamente uma recessão. Além disso, as explicações tradicionais nos dizem as pessoas estão sentindo falta das redes de proteção do estado de bem-estar social que estão sendo desarticuladas desde a década de 70, mas que sofreram um baque fundamental a partir de 2008. Estado de bem-estar social. Nós já vivemos num estado de bem-estar social conforme a literatura nos escreve? Mesmo no Brasil, que é um país que tem redes significativas de proteção comparadas com outros lugares do mundo. Não é necessariamente em 2010 que a gente está vendo essa desarticulação. Não é verdade? Para além disso, questões de imigração, de desdemocratização, prestando atenção, digamos assim, nas variáveis que as explicações que estão focadas nos Estados Unidos e na experiência da Europa Ocidental nos avançam, ela não parece encaixar muito bem com a experiência que nós estamos vivendo no início do século XXI, que é quando a gente começa a traçar a ascensão e a consolidação desses líderes e desses movimentos se despeçando. Então, todas essas tendências elas nos pareciam bastante inadequadas para os contextos que nós estávamos explorando e a gente e o Igor estavam deixando para trás muitas características que daí sim nós julgávamos importantes para explicar processos políticos no sul global que simplesmente não estavam sendo contempladas nessas marcas. Por exemplo, quando Modi, Duterte e Bolsonaro chegaram em seus países ao poder, os seus países eles não estavam colapsando sobre uma forma anterior de estado de bem-estar social. Nós vimos pelo contrário uma ascensão das camadas mais pobres. O autoritarismo não era uma novidade em nenhum desses países mas sim uma grande promessa especialmente como solução para numerosos problemas de segurança pública. De novo, no Brasil a gente pode pensar em toda a retórica e a discussão pública que foi articulada ao redor de filmes como Troca de Elite. Na verdade, o autoritarismo como uma promessa de resolver algumas das nossas questões. Na época, tanto a Índia quanto as Filipinas tinham um alto crescimento econômico. Embora o Brasil tenha eleito o Bolsonaro no meio de uma recessão, isso é verdade, de 2018, essa figura e a extrema direita que acompanha ele surgiu no auge do desenvolvimento econômico. A gente está falando que o Bolsonaro há muito mais tempo do que isso. Não é, gente? Não é uma figura que surge e se consolida em 2018. É o contrário. que significa que esses países não estavam enfrentando também a chamada crise dos refugiados onde os imigrantes supostamente tomariam as oportunidades de emprego da população, explorariam recursos locais. Pelo contrário, o que a gente percebe em todos esses países é que se nós estávamos lidando com algum inimigo, esse inimigo é bastante interno e ele é bastante racializado. E isso vale principalmente para o Brasil e para a Índia. Então, com base nessas diferenças que nós consideramos estruturais, nós acabamos mapeando cinco aspectos. Ah, eu já falei de tudo isso, gente. Desculpa, me perdi. Mas é pensar um pouco e os eixos de articulação do nosso argumento, que é pensar nas singularidades do sul global, nas singularidades nacionais e nas ligações transnacionais. Certo? A partir, digamos assim, desse encontro, nós, então, mapeamos cinco elementos do nosso argumento que foi o arcabouço que nós sugerimos para os nossos autores, que é a nossa proposta para compreender esse sul global. Então, o primeiro deles é pensar a partir dessa articulação de uma recessão econômica e de, inclusive, uma subjetividade política que domina muito da literatura, inclusive, sobre o neoliberalismo contemporâneo. E, quando a gente analisa essa literatura mais hegemônica sobre a extrema direita, a gente vê que ela está muito focada na figura do homem branco ressentido e empobrecido. E, quando a gente pensa nos países que sofreram uma experiência de colonização no sul global, a gente percebe que eles são marcados por conflitos e recessão. A recessão não é um elemento novo. Pelo contrário, ela é um elemento persistente da história desses países. E, além disso, o que a gente observa no século XXI é que o significativo crescimento econômico dessas economias que, nas relações internacionais, nós acabamos chamando de economias emergentes, também promoveu novos tipos de engajamento político. Enquanto no norte global nós estamos lidando e a literatura vai apontar por uma nostalgia de um passado glorioso, parece que, no sul global, ela precisa ser repensada. E a gente pensa e articula muito isso e alguns dos nossos autores, sobretudo os indianos, indicam isso, que, se existe alguma frustração, ela não é com relação ao passado, não é orientada para o futuro que muitos dos nossos indivíduos e grupos se sentem roubados da promessa de um futuro que não acontece. Além disso, muito se fala, e esse é o meu principal foco de interesse, porque é, em grande medida, a minha pesquisa, as questões sobre o nacionalismo contemporâneo e a reemergência, digamos assim, a consolidação e o repartalecimento de movimentos nacionalistas e de tendências xenofóbicas. E, é claro, quando a gente estuda nacionalismo, a gente, em grande medida, vai dizer que tem um otimismo do pós-segunda guerra mundial de dizer que acabaram os nacionalismos. E isso está muito presente na literatura, que o pós-segunda guerra mundial seria um período pós-nacionalista, sobretudo, na expressão nacionalista mais nociva. Por que a missão da ciência decidiria nacionalista depois das experiências? Isso é, talvez, o maior otimismo a respeito de uma pedagogia política que a gente tenha cometido no século XX e no século XXI e também não encontra qualquer atração nas pesquisas de opinião pública, porque nós continuamos sempre muito nacionalistas. A gente tem uma coisa que a gente percebe é que o sentimento nacionalista é muito estável na sua representação aos longos anos. O que muda a mobilização desse sentimento para fins políticos específicos? E daí, sim, a gente percebe que isso acontece em momentos de crise. Só que a expressão desse nacionalismo é diferente também no norte para o sul global. Por quê? Porque a tendência clássica das teorias de nacionalismo é também pensar que nós exaltamos um passado glorioso. Nós reconstituímos uma memória narrativa de um passado glorioso que é exaltado nesse presente, de um passado que precisa ser reconquistado. Está muito presente nas narrativas eleitorais contemporâneas que passam pelos Estados Unidos e, inclusive, pela Rússia. Nos Estados Unidos, com a companhia do Donald Trump, o que é o Make America Great Again? não é só retomar um passado glorioso, mas é fazer referência a um momento específico da política norte-americana contemporânea que é Ronald Reagan. Certo? Para além disso, quando a gente pensa em como Putin tem articulado toda a ideia do que os russos chamam da Guerra Patriótica, que é a forma como eles denominam a Segunda Guerra Mundial, e da participação da União Soviética na Grande Guerra Patriótica, um passado glorioso, de conquistas quando o Estado era forte, presente e potente. Nem sempre a gente tem isso no sul global. É difícil exaltar um passado mesmo mítico e mesmo construído míticamente. Certo? Mas muitos dos nossos líderes prometem um futuro que vai ser glorioso. Dentro, claro, da sua visão do que pode ser um futuro glorioso. E esse futuro, então, ele se constitui como um horizonte político para esses movimentos. Para além disso, nós temos uma tendência a pensar que o nacionalismo ele é sempre expresso para fora do país, mas isso acontece em grande medida porque nós nos acostumamos a pensar dinâmicas nacionalistas em países que já estão colonizados domesticamente, que já estão homogêneos domesticamente. Quando nós observamos as experiências do sul global, muitas das nossas expressões sobre o nacionalismo são expressões domésticas, com o intuito de colonizar um espaço que esses projetos, esses, como a gente chama na literatura, empreendedores nacionais ainda veem como muito dividido e muito diverso. Eu gosto de pensar nesse exemplo e eu tenho certeza que vocês vão se lembrar dessa imagem que dividia muitas discussões nas pessoas dizendo como é que a gente vai dizer que o Bolsonaro é um nacionalista quando ele está prestando continência para a bandeira dos Estados Unidos. Porque a gente está pensando no nacionalismo só numa faceta dele que é na expressão externa e o que o Bolsonaro está fazendo domesticamente. E daí o que eu gosto de contrapor com a imagem do Bolsonaro prestando continência para a bandeira dos Estados Unidos são as gravações das reuniões ministeriais que foram vazadas quando o Moro sai do ministério. Vocês se lembram disso? E tem um material riquíssimo que eu ainda quero ver explorado por alguém. Então, assim, se alguém estiver procurando um projeto de pesquisa, tem muita coisa para ser investigada naquelas fitas. Mas vocês vão se lembrar que o nosso antigo ministro da Educação vai entrar ou tem um momento que ele declara. Acabou, as pessoas têm que entender, e eu estou citando de memória, então me perdoem se não está perfeita a citação, mas em grande medida ele está nos dizendo, as pessoas brasileiras têm que entender que acabou essa coisa de mulher, gay, negro, indígena. Agora é todo mundo brasileiro. O que é isso senão a melhor declaração de um nacionalismo que está, de um projeto de identidade nacional específica e está profundamente orientado para a homogeneização do espaço doméstico, não necessariamente para o espaço internacional. Por quê? Porque as tendências clássicas do nacionalismo quando explorado a partir da experiência histórica europeia é uma experiência de nações que supostamente se homogeneizam durante a modernidade e chegam na contemporaneidade, sobretudo na transição do 19 para o 20, olhando para o exterior. essa não é a nossa experiência. E isso muda, inclusive, a expressão e como a ideologia nacionalista é articulada para fins políticos nessas campanhas. Então, ainda que racismo seja o cerne dos projetos de extrema direita, a supremacia branca britânica é muito diferente da supremacia hindu que a gente percebe no governo hoje. E ela é orientada para sentidos diferentes. Além disso, muito da literatura a respeito da consolidação de uma extrema direita no século XXI vai vir acompanhada da discussão sobre a crise da democracia. E está todo mundo talvez um pouco cansado de ouvir falar. Todos esses livros que se popularizaram a respeito da morte da democracia, quantas vezes a gente já não matou a democracia nos últimos 10 anos, né, gente? Ela já foi erudida, desgastada, esquartejada. Então, parece que toda a extrema direita em alguma medida está se contrapondo a um projeto de Estado democrático bem sucedido. Quando de novo é essa a nossa experiência? Eu me lembro logo ali em 2013, 2014, quando nós começamos a discutir muito seriamente essas questões no Brasil, as pessoas me perguntavam em eventos parecidos como esse. aí essa nossa onda conservadora no Brasil, o que a gente faz? Como é que a gente explica essa onda conservadora? E a minha resposta sempre foi e continua mesmo, porque eu acho que eu acredito de verdade que ela mandou a resposta. Eu dizia para as pessoas, onda conservadora? Porque uma onda pressupõe que ela vem e volta e passou, que ela não é algo permanente. Quando é que o Brasil não foi um país conservador? Se alguma coisa, se a gente teve alguma onda, foi uma onda. para que uma marola de democratização, uma marola de liberação que constituiu e que é importantíssima em termos de mobilização de movimentos sociais, como os movimentos feministas, movimentos LGBTQIA+, movimentos negros, indígenas, importantíssimo na conquista de alguns direitos. Mas não é uma onda conservadora que está respondendo a essas pessoas. Pelo contrário, são os conservadores históricos e setores bem estabelecidos na nossa política e na nossa sociedade que estão dizendo basta. Esses foram longe demais. Então, pensar que nós estamos lidando no sul global com contextos fortíssimo legado, tanto de ditadura, quanto a presença de homens fortes que são muito admirados, faz diferença para a gente pensar expressões de neofascismo e de extrema direita. Então, uma questão que a gente percebe que é relativamente transversal, muitos dos países do sul global sofreram as consequências de ditaduras sangrentas, que parecem ter resultado num ethos persistente, sobretudo dentro das nossas forças armadas e policiais, e que acabam sendo historicamente dirigidos a grupos vulnerabilizados. Mais do que isso, esses grupos, eles, geralmente, no sul global, são profundamente racializados e nunca tiveram experiências plenas de um exercício de cidadania democrática, como as teorias que vêm e que explicam o fenômeno no norte global parecem o preço do corpo. Mais do que isso, muitos dos nossos países do sul global têm experiências muito recentes e pouco estáveis com regimes democráticos plenos. A gente pode pensar no caso do Brasil, mas a Constituição completou há 30 anos, alguns, cinco anos atrás, agora de sete, seis, 2018, não é verdade? E eu acho que é justo dizer que essa Constituição de 88 é o nosso primeiro projeto abrangente realmente democrático de país. E, para além disso, a gente, quando olha para a nossa Constituição, sabe que muitas das proposições que estão ali escritas ainda estão longe de serem completamente desenvolvidas e implementadas. Um quarto elemento é a persistência dos conservadorismos religiosos e morais em democracias que não são exatamente democracias seculares. Porque, de novo, quando a gente vai pensar na proximidade da extrema-direita do norte global com tendências religiosas, a gente vai ver todas as discussões a respeito do Trump manifestar um tipo de nacionalismo cristão, não é verdade? E dessa reaproximação com os círculos neopeternostais dos Estados Unidos. mas esse argumento parte do pressuposto que a experiência democrática estadunidense é secular. Eu não sei se a gente consegue admitir para a experiência dos países do sul global. Quando a gente percebe que muito da experiência do sul global é uma luta, de fato, para superar a influência e a interferência religiosa em assuntos políticos. E que a gente está sempre, de alguma maneira, lidando com expressões de fundamentalismo. e a gente vê essas expressões de fundamentalismo muito forte em controle de corpos e de sexualidades. Direitos reprodutivos, direitos sexuais. E por que que esses direitos parecem tão longe da nossa realidade quando eles se aproximam da nossa realidade porque eles parecem tão fáceis. Esses quatro elementos eles são os principais elementos, digamos assim, da parte um pouco mais tétrica da nossa explicação, que é pensar o que que está acontecendo e quais são as dimensões estruturais da nossa experiência histórica, social, política, que ajuda a diferenciar e nos ajuda inclusive a entender um leque variado de manifestações da extrema direita ao redor do globo. Mas eu confesso para vocês que a gente não queria terminar o livro só numa experiência assim tão negativa. E nós convidamos alguns dos nossos autores, Verônica Gago principalmente, a pensar em estratégias de resistência. E esse talvez seja um, digamos assim, das linhas de investigação que é menos discutida e explorada na literatura sobre a extrema direita no mundo inteiro, não apenas no sul global, no mundo inteiro, mas que nós achamos que é realmente potente que é pensar. Esses movimentos e esses líderes eles não estão avançando num terreno sem resistência, sem o fim. Pelo contrário, nós temos movimentos, líderes e pessoas que querem, digamos assim, cultivar espaços cada vez mais democráticos e mais radicais que oferecem resistências interessantes para esses movimentos. E talvez uma das formas da gente pensar essa extrema direita e a experiência da extrema direita é olhar para o revés do espelho, através do espelho e pensar quem é que está resistindo e como as pessoas estão resistindo. Então, ainda que esse nosso último elemento, o quinto elemento de estratégias de resistência, ele não se relacione diretamente com as condições da consolidação da extrema direita no sul global, a gente reconhece que essa capacidade e a persistência, digamos assim, dessas respostas merecem ser não apenas celebradas, mas exploradas a sério. Inclusive, porque se uma das questões, e agora eu vou voltar rapidamente aqui nesse slide, que nós pensamos na ligação e como é que a gente explica a comunicação entre os movimentos de extrema direita do sul e do norte global, é sobretudo através de dinâmicas de financiamento e de influência, esses líderes eles estão lidando com contextos diferentes, mas eles estão conversando e dialogando entre si. De novo, um exemplo que a gente pode pensar é no Steve Bannon, que era o assessor do Donald Trump, atualmente está preso por causa do 6 de janeiro deles, que queria criar um instituto global, um instituto populista global e que tinha laços muito próximos com a família Bolsonaro, visitou o Brasil muitas vezes, na tentativa de estabelecer essas dinâmicas, não apenas de financiamento, mas também de estabelecer redes epistêmicas da extrema direita, eu acho que é justo a gente colocar nesses termos, certo? Por que não pensar isso também para os movimentos de resistência, que podem ter dimensões transnacionais, que podem ter ligações em termos de compartilhamento de estratégias bem-sucedidas, de resistência a esses movimentos fascistas e antidemocráticos, certo? Então, os artigos que exploram essa dimensão, eles exploram os movimentos feministas, na China e na Chile, principalmente, os movimentos indígenas e negros no Brasil, mas também a resistência dos estudantes sul-africanos contra o que os movimentos estudantil sul-africano identificam como resquícios do Apartheid nas universidades da África do Sul. Esses cinco elementos são muito mais uma proposta de exploração de um fenômeno a partir de uma perspectiva que nós achamos que é interessante e que é instigante para pensar um problema que tem afetado a todos nós, mas, obviamente, ele não é o único modelo aplicável a todos esses contextos. Ele serve muito como uma programação de como é que a gente pode diversificar e complexificar a nossa compreensão. São sugestões que podem nos ajudar a lançar luz sobre essas características de países do sul-global com as suas expressões cotidianas de autoritarismo. E esse é sempre um convite, acreditamos que estudos comparativos vão ser especialmente profícuos nos próximos anos para a gente conseguir analisar de maneira não apenas empírica mas sistematizada como essas nossas provocações podem ou não encontrar um lastro empírico maior do que nós já temos hoje em dia, certo? A partir dessa estrutura nós, então, chegamos no sumário final do livro que conta com esses dois artigos e nós agrupamos em cinco sessões temáticas distintas. A primeira, ela se concentra nas análises da expressão do fascismo no sul-global com três textos que vão identificar semelhanças e diferenças na experiência de novos movimentos de direita no sul-global. Aqui, um artigo que eu acho especialmente, dois artigos que eu acho especialmente interessante é o do Álvaro Bianchi da Unicamp que faz uma historiografia da extrema-direita e dos fascismos na América Latina. Então, ele retoma até o final do século XIX início do século XX e vem trazendo toda essa história e do professor Roy que vai caracterizar o regime político contemporâneo da Índia sob o governo do Modi como uma democracia fascista e eu acho que é muito contra-intuitivo mas é muito curioso o trabalho conceitual que ele faz ali. A segunda sessão ela tem estudos comparativos, estudos de caso comparativos com três textos que tentam identificar as semelhanças e as diferenças de novos movimentos de direita no sul-global. A nossa terceira parte vai falar sobretudo sobre desenvolvimento do populismo online e explora casos do Duterte nas Filipinas e do Modi na Índia. Quarta sessão explora os movimentos antidireitos e daí pensando inclusive questões antigênero no Brasil. E a nossa quinta sessão vai pensar justamente em questões de neoliberalismo e nos projetos de resistência a todos esses movimentos. E nosso grupo de pesquisadores foi bastante diverso e nós tivemos autores da Argentina do Brasil da Índia da África do Sul Filipinas e Uruguai compondo esse esforço analítico. Eu queria me mover para a conclusão da minha fala sabendo que eu já estou falando demais mas só pensar um pouco no que significou o projeto desse livro em algumas das dificuldades que eu acho que comunicam um pouco sobre o nosso interesse temático e teórico e um pouco sobre o movimento e o momento político que a gente vive de compor esse livro a partir do sul-global com autores que não são apenas oriundos mas que pesquisam o sul-global. A gente compou uma pergunta durante a pandemia e muitos autores retiraram suas contribuições o livro seria maior inicialmente mas muitos autores tiveram que retirar suas contribuições porque eles não conseguiram concluir muitas das suas pesquisas a tempo por causa de desafios da pandemia perderam familiares foram profundamente afetados pelas condições e condições que nós sabemos que foram agravadas inclusive pelos governos de extrema-direita que estavam em muitos dos países do sul-global durante a pandemia. O livro então ele é resultado de um contexto de sofrimento de perdas e de incertezas e são consequências também nós reconhecemos dos governos negacionistas e populistas desses países. Um dos nossos autores que tinha uma contribuição maravilhosa sobre as mulheres de extrema-direita na Índia que apoia o Modi solicitou a retirada do seu capítulo porque ficou com muito medo do que poderia acontecer uma vez o capítulo fosse publicado. O capítulo estava pronto revisado constando no livro e o autor pediu para o artigo ser retirado porque mesmo com a publicação a partir de um pseudônimo a gente tinha muito medo que ele conseguisse ser identificado a partir dos nexos de pesquisa empírica dele. E pior ainda era um pesquisador em início de carreira era um doutorando e a gente sabe o valor que tem a publicação de um artigo numa coletaneia do mundo do autorado. Tudo isso um pouco para dizer que nós acreditamos que a composição do livro e o resultado final é um tanto paradigmática do nosso próprio argumento. Que é pensar que as narrativas e as práticas da extrema-direita se manifestam e elas podem se manifestar de modo semelhante em todo o mundo mas as consequências são muito mais profundas e importantes para corpos que vivem em partes menos desenvolvidas e menos democráticas do sistema democrático do sistema internacional. E que daí muitas vezes quando nós estávamos ainda no processo de composição de elaboração e de discussão do livro nós começamos a perceber coisas que nos deixaram profundamente perturbadas que eram alguns pesquisadores do norte global nos dizendo que estavam muito preocupados com seus doutorandos porque um deles tinha entrado em contato com um manifestante de extrema-direita que disse que tinha ameaçado ele e que uma colega nossa ouviu isso e disse não precisa se preocupar esses caras não fazem nada isso acontece todo dia comigo e que nós pensamos justamente o quanto nas nossas práticas de pesquisa e disposição à pesquisa de campo e à pesquisa empírica nós naturalizamos uma violência que não devia ser naturalizada e que é resultado de muitos desses passos que nós estamos analisando então o que pode não ser novidade para pesquisadores do sul global que tem que são expostos constantemente assédios em sala de aula assédios em redes sociais tem vistos de pesquisas negados são investigados e presos por autoridades nacionais que são humilhados e intimidados por apoiadores da extrema-direita e que nós continuamos enfrentando em alguma medida todos esses desafios mas que em grande medida é muito preocupante que nós normalizemos essa lei que a gente se acostuma tanto com isso que ela vira um pensamento de pano de fundo nas nossas pesquisas e que a gente em alguma medida tenta inclusive socializar os nossos alunos nessas dinâmicas sabendo que olha se tu vai pesquisar esses temas tu tem que estar pronto para enfrentar esses desafios eu acho e a gente acha em alguma medida que o livro reflete um pouco dessa ansiedade dessa tensão de pesquisadores que estão não apenas analisando esse fenômeno mas sendo profundamente afetados por ele todos os dias e há muito tempo muito obrigada pela atenção eu espero boa noite a todos a todas inicialmente meus cumprimentos a professora Tatiana Mara pela brilhante exposição pela publicação também do livro eu também cumprimento o Jaysson e a Mônica pelo seminário de Sente agradecendo também o convite para estar participando aqui como debatedor e também cumprimento os demais professores que estão aqui presentes meus colegas cumprimento na pessoa do professor Dênis Coitinho coordenador de filosofia os alunos e alunas que nos agracinham com a sua presença na noite de hoje eu fui fazendo algumas anotações aqui com base no que a professora Tatiana trazia e pensei um pouco em ir dividindo com vocês estas minhas anotações algumas em tom de provocação para a gente fazer a boa discussão filosófica dos temas e algumas também que são que são digamos assim algumas angústias ruins por não saber muito bem como compreender alguns desses fenômenos como a ascensão da direita no mundo um fenômeno não recente mas da dinâmica como ele está sendo estabelecido sim bastante recente e o primeiro ponto que eu queria trazer é a ideia que a professora Tatiana traz não somente ela a ideia de que nós precisamos construir uma espécie de uma epistemologia do sul de teorizar a partir do nosso ponto de vista enquanto por exemplo brasileiros ou enquanto os países que compõem o sul global por exemplo África citando os principais aqui países pelo menos se nós pensarmos os BRICS talvez até China e Rússia enfim e o próprio papel de protagonismo que o nosso país desempenha nisso que pelo menos a nossa diplomacia vem chamando de sul global que é uma organização desses países em contraposição ao que se chama norte global e o Brasil sem sombra de dúvida tem um protagonismo em relação a esses países tem um protagonismo em relação aos países da América Latina principalmente América do Sul seus vizinhos e eu começo apontando aqui a ideia de sul global a necessidade de realizarmos uma epistemologia a partir do sul global de teorizarmos a partir do nosso ponto de vista e fazer um movimento que a professora Tatiana tinha nos convidado a fazer que é não irmos do centro aos países periféricos mas pensarmos os problemas dos países periféricos e a partir disso pensarmos o centro à medida em que eu escutava a professora Tatiana eu pensava muito no Brasil a professora Tatiana trouxe a recessão de 2008 que atinge em cheio os Estados Unidos e que de fato não é sentida no Brasil eu me recordo a professora Tatiana falava da capa da Isto É ou da capa do The Economist o Cristo Redentor no fruguete ascendento e eu me recordo inclusive do presidente Lula mencionando que muito se debochava do presidente Lula na ocasião dizendo que a crise ia ser uma marolinha no Brasil e de fato aquela crise que se vivenciava nos Estados Unidos ela não foi vivenciada da mesma maneira no Brasil 2008 2010 eu acho que inclusive em dados é o nosso melhor é por volta de 2010 então nos Estados Unidos a gente vive esse momento de recessão e no Brasil eu fico pensando que a gente só foi sentir isso para valer em junho de 2013 mesmo nós não tendo propriamente uma recessão a gente vai começar a recessão por ali mas junho de 2013 eu acho que mostra a ascensão da direita no Brasil ou quando ela assume um protagonismo um protagonismo na medida em que na retórica política ela consegue pautar o jogo eu acho que inclusive na virada do primeiro turno para o segundo turno das últimas eleições eu acho que olha a gente pode apontar até daqui a pouco quase que um dia em que isso acontece é o momento em que a direita deixa de pautar o jogo no Brasil que é quando ali o Bolsonaro vai perdendo o segundo turno para o Lula e eu me lembro que tem várias das discussões que o Bolsonaro tenta pautar os políticos de direitos entre o Bolsonaro que ele sempre tenta pautar numa única tacada digamos assim usando uma determinada palavra ou tentando grudar um apelido em alguém e eu me recordo que ali o Bolsonaro já não tinha mais força para fazer esta pauta e já hoje ele também já não tem mais força para pautar o debate político pelo menos não como ele tinha até alguns anos atrás enfim e o hoje eu até fico pensando que o a figura do outsider daquele que não faz parte da política de tentar pautar o jogo se colocando contrário àqueles que estão no jogo que foi o que o Bolsonaro fez mesmo não sendo um outsider no Brasil se colocou e agora se vocês pegarem as eleições em São Paulo a gente está vendo o Pablo Marçal tentar também punhar ele olha para o Bolos e diz assim você é um cheirador de cocaína e aquilo vai grudando e se vocês olharem bem por exemplo o Bolos ele não consegue desconstruir aquilo enquanto ele fica quieto parece que ele até está aceitando aquilo mas é interessante ver que um novo outsider começa a tentar ganhar corpo e já fazendo uma certa oposição ao antigo outsider que era o Bolsonaro é algo que a gente pode virar mas o Brasil começa a sentir isso em 2013 Estados Unidos antes e olhando o movimento da periferia para o centro eu às vezes me pergunto se o Brasil não é um grande laboratório disso tudo mas que a gente tenha sempre teorias que tentam dizer olha nos Estados Unidos é assim e depois todos os países no efeito dominó copiam o que acontece no Brasil mas hoje eu já me pergunto se o Brasil não vem antecipando vários movimentos a facada do Bolsonaro e o tiro do Trump por exemplo embora lá tenha tido 6 de janeiro e depois aqui se refletiu o 8 de janeiro mas nisso eu me pergunto estou jogando na roda um pouco de algumas perguntas minhas angústias também em relação a esse ponto muita gente fala na ascensão da direita e de certa maneira tenta entre aspas culpabilizar a direita e ela é responsável por esse movimento e tudo mais mas eu me pergunto se governos progressistas também não são responsáveis digamos assim também não deram causa a isso na medida em que não conseguiram dar respostas ao anseio da população isso se verifica não dentro do governo Lula mas isso se verifica claramente no final do primeiro mandato da presidente Dilma isso se verifica com muita clareza a população a setores pobres da população inclusive marginalizados insatisfeitos com a falta de resposta de um governo progressista um governo progressista a própria inoperância falta de força do governo Dilma pelo menos no Brasil de dar uma resposta acaba também incentivando isso na medida digo isso para tentar trazer para a roda qual é o papel da esquerda nisso qual é o papel a inoperância da esquerda de setores progressistas que não conseguiram dar respostas nem aqui nem nos Estados Unidos nem na Europa o Brexit na Inglaterra por exemplo tinha tido um primeiro ministro trabalhista que só está retornando agora veja bem 16 anos só agora retorna um primeiro ministro que é de fato trabalhista na Inglaterra então a própria inoperância de setores progressistas de não conseguirem dar retorno aos anseios da população e não apenas aos anseios de uma população autodeclarada de esquerda por exemplo então penso um pouco no próprio Brasil como um grande laboratório antes até de nós começarmos nós conversávamos aqui sobre inteligência artificial e eu me pergunto se muito do que ocorre na direita foi impulsionado por mídias virtuais internet as redes sociais isso está muito consolidado eu me pergunto agora qual será o país em que nós vamos ter manipulação clara do jogo eleitoral feita a partir por exemplo de inteligência artificial por exemplo deepfake e eu ando me perguntando se vai ser nas eleições dos Estados Unidos ou na do Brasil e na do Brasil se nós vamos já ter nessas eleições municipais ou nas próximas eleições presidenciais daqui a dois anos parece existir uma certa dobradinha entre Brasil e Estados Unidos na ascensão da direita me parece um pouco isso mas eu tomei um certo cuidado aqui de dizer protagonismo da direita e evitei chamar de extrema direita evitei de adjetivar a direita com a palavra extrema eu nos tempos em que eu era aluno da graduação como muitos alunos aqui vinculado obviamente a esquerda eu ficava muito incomodado com o rótulo extrema esquenta a extrema esquenta é a esquerda não democrática a esquerda que não quer dialogar e é muito interessante sei lá 20 anos depois eu vejo uma mesma retórica agora partindo por parte de setores progressistas de acusar a direita de ser extremista e muito disso anunciou a morte da democracia como a professora Tatiana havia trazido e eu acho que é um pessimismo muito grande a morte da democracia veja a morte da democracia mil e tantos bolsonaristas o Bolsonaro entre eleito pelo voto popular eleito pelo voto popular e sai também porque o Lula acende ao poder eleito pelo voto popular e sai mesmo num avião para os Estados Unidos se de fato a democracia estivesse tão fragilizada assim com os militares apoiando o Bolsonaro eu me pergunto o que faltava para o Bolsonaro ter continuado no poder então divido um pouco aqui essa minha angústia com um adjetivo extrema direita extrema direita radical e tento entender o que seria propriamente a direita para além desses adjetivos como a direita fascista a direita autoritária populista até porque se nós observarmos nos nossos países vizinhos nós temos governos de esquerda que são autoritários e populistas e eu ainda diria mais tanto no Brasil como nos países da América Latina mas isso também me parece que se enquadra nos Estados Unidos eu 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 ousaria dizer no Brasil que nós não tivemos um presidente que tenha conseguido governar o Brasil que não tenha tido alguma dose de carisma e de populismo isso serve para Lula por exemplo e me parece que a Dilma Rousseff o governo Dilma Rousseff entra em convulsão justamente para eu não ter carisma e não ser populista e se nós olharmos em outros países a Venezuela é um governo claramente autoritário a coisa indiscutível e também rotulado muitas vezes como estando esquerda mas se pegarmos os Estados Unidos eu me pergunto se algum governante nos Estados Unidos consegue governar sem ter uma boa dose de carisma e de populismo isso serve para o Trump e assim sobra de dúvida que tem carisma carisma no sentido de que vários eleitores o enxergam inclusive de uma maneira messiânica e a própria saída do Biden atualmente do jogo eleitoral mostra que ele precisa sair por não ter carisma porque ele não vai conseguir digamos assim estabilizar um governo minimamente para conseguir governar isso falando em termos bem realísticos de governo então me pergunto um pouco se o adjetivo extrema direita direita radical também não estaria no imbalo desses que profetizaram a morte da democracia a morte da democracia representativa da democracia liberal enfim e por aí vai tento definir o que seria a direita ela não é apenas conservadora existe uma direita liberal essa seria direita não extrema limitar direitos individuais esse seria um tópico a questão do movimento anti-direitos e a discussão sobre diante seria um ponto um tópico que me chamaria atenção até por causa das minhas pesquisas aqui na pós-graduação em direito e na Unicinos e me chama atenção porque claro que há um movimento de querer silenciar direitos de determinados grupos em específico de grupos vulneráveis de grupos minoritários vulneráveis mas muitas vezes não minoritários como por exemplo níveis que o número de pessoas não são minoritárias ou mulheres que o número não são minoritários mas sim há um movimento para silenciar determinados direitos então um movimento anti-direitos mas ao mesmo tempo a pauta sobre direitos ela também está presente dentro da direita como por exemplo a reivindicação por direito a armas a reivindicação por liberdade de expressão liberdade de expressão para poder cometer crimes livremente na internet como se isso fosse o suposto direito e eu me pergunto se os termos direitos não estão na verdade em disputa e quando nós acusamos um dos lados de ser extremista radical ou de ser anti-direitos nós também estamos no fundo é tomando um dos lados para fazer a própria a própria discussão da política a própria discussão da política então um dos pontos que eu eu gostaria de puxar para o debate é o adjetivo extrema-direita que me incomoda o adjetivo extrema-esquerda e porventura por uma questão de coerência também me deixa um pouco angustiado o termo extrema-direita é muito fácil eu fazer uma crítica do jogo dizendo que o meu adversário político ele não é democrático e se o meu adversário político ganhar as eleições no voto popular nós vamos ter o fim da democracia isso é uma coisa desesperadora então meu adversário político não pode ganhar o jogo eleitoral porque ele não é democrático então ele não é digno de ganhar as eleições mesmo quando ele tem daqui a pouco a maioria dos votos então um pouco esse ponto eu me questiono isso porque no jogo político tudo isso é política e decretar a morte da democracia ou dizer que o meu adversário político não é democrático é golpista é fascista bom isso também de certa maneira faz parte do próprio jogo político e a professora Tatiana também destacou o Brasil sempre foi um país conservador a direita sempre existiu no Brasil seja qual nome a gente quiser atribuir a isso nós tivemos um golpe militar em 64 a nossa república nasceu de um golpe dado por militares então sempre teve de fato um movimento muito mais conservador do que progressista e liberal pelo menos dentro do Brasil fora nos Estados Unidos também a gente pegar a história dos Estados Unidos tivemos um presidente progressista que tomou um tiro na cabeça num desfile público que é o Kennedy na década de 60 tomou 12 Estados Unidos também muita disputa ali um país bastante conservador e até mesmo reacionário então o primeiro ponto extrema-direita mesmo eu falando de uma forma digamos assim desconecta ou não tão sistematizada algumas das minhas angústias que eu vou jogando por aí o segundo ponto a segunda angústia que eu queria trazer e a professora Tatiana também pontuou muito bem é a questão do nacionalismo no contexto pós-segunda guerra mundial ONU declaração de direitos humanos nós temos uma estruturação de uma comunidade internacional por mais frágil e precária que seja nós temos o estabelecimento de uma comunidade internacional pós anos 90 com a queda do muro de Berlim enfim outros tantos movimentos alguns decretaram até a morte da história que eu sou da Tatiana após a queda do muro de Berlim nós temos o fenômeno da globalização e além de ter uma comunidade internacional institucionalmente estruturada mesmo que frágil precária estruturada eu sempre digo para aqueles que dizem assim não tem comunidade internacional estruturada coisa nenhuma só ver a Argentina pegando dinheiro do FMI por exemplo pegando dinheiro no instituto institucional internacional como o Brasil muitas vezes fez pós anos 90 temos o fenômeno da globalização na medida em que de uma ótica extremamente liberal até mesmo neoliberal os países compram e vendem um dos outros e a China aparece como um grande ator nisso e também tinha numa das lâminas não me recordo exatamente o termo mas a questão do transnacionalismo nós temos empresas internacionais que vendem vendem seus produtos digamos assim para o mundo inteiro e nós já não sabemos dizer qual é a nacionalidade dessa empresa é a empresa do mundo muitas vezes e dá para listar uma lista enorme dessas empresas todos nós consumidores dessas empresas mesmo como nós falamos daqui a pouco nós consumimos dessa empresa eu tinha mencionado a China como um grande ator por mais que a direita no Brasil bata a perna e critique a China etc eu sempre convido esta pessoa a olhar a sua roupa e começar a enxergar que existe produto chinês na sua roupa muito provavelmente ainda o produto chinês fruto de mão jovem escravo muito provavelmente e se não tem na sua roupa muito provavelmente a sua roupa foi feita com alguma ferramenta uma máquina que tem um produto chinês lá dentro no fenômeno da globalização mas mesmo assim o discurso nacionalista reverbera reverbera nas redes angaria eleitores e neste discurso nacionalista mesmo sendo um discurso mesmo sendo uma retórica à medida em que todos nós vivemos num mundo globalizado sim nós vivemos num mundo globalizado compramos no mínimo produtos digamos assim mas eu me pergunto assim a direita a partir de um discurso nacionalista discurso nacionalista para muitos alunos aqui ele diria assim vejam o Trump quando ele agora na disputa eleitoral ele diz os Estados Unidos para os estadunidenses eu vou voltar a construir um muro eu vou fechar os Estados Unidos para imigrantes mesmo sendo o país que mais recebe imigrantes no mundo todo há muito tempo inclusive e ao mesmo tempo em paralelo eu vejo o discurso que vem a corpo na esquerda nos setores progressistas enfim de pautas identitárias de que nós precisamos nos organizar a partir de determinados grupos toda aquela discussão da pauta woke nos Estados Unidos que o próprio Trump e a direita se vale desta pauta para fazer a sua campanha se vale desta pauta dizendo assim vocês estão vendo um determinado grupo minoritário homossexuais por exemplo vocês estão vendo eles se fecharam naquele grupo deles e eles reivindicam os direitos a partir do fechamento desse grupo nós também podemos nos fechar no nosso grupo e reivindicar os nossos direitos fechados dentro de uma pauta que as avessas tem semelhança a uma pauta identitária vamos dizer assim então eu me pergunto um pouco até que ponto setores progressistas ao acirrarem o discurso identitário eles não dão unição para a direita digamos assim setores progressistas ao se fecharem na pauta identitária não sei se eu posso dizer se fecharem na pauta identitária mas enfim até que ponto nós não levamos a discussão da esquerda progressista e esta discussão não é feita no campo da direita um pouco isso por exemplo comunidades nos Estados Unidos que dizem assim vamos se fechar eu não quero nem polícia aqui dentro nós temos o direito de nos armar nós vamos nos armar nós mesmos vamos realizar a segurança da nossa cidade enfim e nós vamos viver com as nossas regras não se metam aqui e ponto final eu digo isso porque por ter uma pesquisa sobre direitos humanos e eu me me questiono muito sobre a questão da própria universalização dos direitos não temos direitos universais mas o fato de não termos direitos universais significa que a gente vive num mundo completamente relativo onde cada um faz do seu jeito e daqui a pouco o seu jeito significa ofender direitos de outras pessoas desde discurso de ódio até mesmo uma ofensa provocando dano físico ao corpo a propriedade de outras pessoas então eu me pergunto às vezes se a pauta identitária que está presente na esquerda mas que de certa maneira está presente no nacionalismo de direita não são dois movimentos que embora em polos opostos elas fecham o discurso para a universalização de direitos não é o mínimo incomum entre nós não é possível que eu tenha que de tempos em tempos para os meus alunos muitos relativistas eu tenho que dizer assim olha se você não enxergar eu preciso dizer para vocês é errado escravizar não importa qual pessoa seja não importa é errado escravizar isto tem uma pretensão de universalidade muito forte isto tem uma pretensão de direitos ou não é possível que muitas vezes para um estudante de direito eu gosto de pregar uma pegadinha assim imaginem um criminoso um grupo de criminosos que sequestrou crianças ingênuas inocentes nós não sabemos onde estão essas crianças mas a polícia pegou um desses criminosos e o que a gente faz agora daqui a pouco é sempre um estudante de direito para dizer assim é uma crítica aos estudantes porque nós não torturamos ele daqui a pouco ele entrega aquelas nós salvamos aquelas crianças mas não é possível nós não enxergarmos que não torturar tem uma forte pretensão de universalidade não é possível nós pensarmos em algum exemplo não sim em algum momento é possível escravizar determinadas pessoas para o desenvolvimento econômico social do país porque não escravizaram aqui nós estamos falando de um conjunto de valores que tem uma pretensão de universalidade estou sendo bastante canteano aqui professor Denis mas que há um conjunto de valores com alta pretensão eles são poucos eles são poucos não tem uma uma universalização que pede todos os direitos mas não torturar não escravizar e muitas vezes eu vejo tanto a esquerda quanto a direita repelindo qualquer tipo de universalização e grupos se fechando na reivindicação por seus direitos ali direitos muito fechados em grupos e não conseguindo enxergar que daqui a pouco existe um mínimo comum para no mínimo nós conseguirmos iniciar uma discussão minimamente democrática me pergunto até que ponto nós não nos fechamos em grupos nós o mundo todo direita esquerda e professor Matheus um certo tribalismo nós nos fechamos isso está na direita isso está na esquerda então essa é uma outra uma segunda inquietação extrema direita a segunda essa questão nacionalismo e a pauta identitária e por fim fazendo algumas das minhas inquietações como um professor um professor de direito eu também acabo me valendo de uma retórica persuasiva não necessariamente quer dizer que eu esteja fazendo um discurso contra a pauta identitária ou também fazendo um discurso contra o termo extrema direita mas é para provocar um bom debate acadêmico e filosófico e por fim eu gostaria de trazer uma outra pauta esta sim é uma pauta muito da perspectiva do direito eu começaria colocando este terceiro ponto que eu quero trazer dizendo qual é o papel das instituições estatais das instituições burocráticas no sentido assim muito beberiano para a ascensão disso que se chama extrema direita mas claro que a minha preocupação não é com toda a estrutura estatal a minha preocupação é principalmente com o poder judiciário dos países até que ponto o poder judiciário dos países Brasil e Estados Unidos por exemplo não 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 é um ator o poder judiciário até que ponto ele não é um ator determinante para essa ascensão da direita extremista no mundo e a professora Tatiana muito rapidamente passou por o nome de um de um desses atores da política que eu considero determinante para analisar o que aconteceu com o Brasil nos últimos dez anos muitos afrontam o Bolsonaro e claro é um dos principais atores mas eu diria que um dos principais atores sendo Sérgio Moro e aí sim o poder judiciário law fair que é usar um processo judicial grupo de processos judiciais e aí nós vamos precisar usar instituições como o Ministério Público como a magistratura como os tribunais e eu digo os tribunais no plural pegaram o Sérgio Moro e estão falando da Justiça Federal do Paraná de Curitiba estamos falando do Tribunal Regional Federal da Quarta Região tem sede em Porto Alegre e nós também estamos falando do Superior Tribunal de Justiça do Supremo Tribunal Federal no Brasil aos alunos de direito eu convido vocês a analisarem um pouco a história principalmente da Suprema Corte que ela oscila nesse jogo ela oscila nesse jogo e vou profetizar um pouco aqui com o erro de errar feio a Suprema Corte no Brasil ela respaldou a retirada do Lula do jogo eleitoral nas eleições que o Lula ganhou que o Lula ele inicia a campanha eleitoral junto polarizando com o Bolsonaro e eu acho que em agosto de 2018 o mandado do Bolsonaro de 19, 20, 21, 22 é é agosto de 2018 estamos fazendo aniversário disso quando o Lula é condenado e a condenação criminal ela suspende os direitos políticos do condenado é feito previsto na Constituição ela suspende os direitos políticos do condenado e ele não pode mais se candidatar para nenhum cargo eleitivo para a vereadora e isso acontece com o Lula não sei se vocês se recordam meio que uma candidatura tampão vem o Haddad com a gaúcha Manuela Dávila e o Bolsonaro ganha e pouco tempo depois o próprio Supremo Tribunal devolve o Lula para o jogo político está muito interessante ver como a própria Suprema Corte ela oscila nesse jogo político estou falando da Suprema Corte do Brasil porque a gente acompanha e a gente tem mais conhecimento mas se vocês pegarem a Suprema Corte dos Estados Unidos ocorrem movimentos muito semelhantes a Suprema Corte recentemente decidiu que o Trump pode concorrer às eleições e a Suprema Corte dos Estados Unidos é protagonista no debate sobre o aborto atualmente da interrupção voluntária da gravidez e os democratas dos Estados Unidos estão numa posição que eles não têm mais como esconder o debate sobre o aborto trazer o debate para o aborto e botar na roda porque esconder é fazer o jogo que a direita quer que ele se faça fazer o jogo tímido não vamos discutir o aborto se é polêmico não escute é tudo que a direita quer para dizer viram como é polêmico nem eles querem discutir então o papel do poder judiciário na ascensão da direita no mundo aqui claro o exemplo da nossa Suprema Corte mas podemos citar a Suprema Corte nos Estados Unidos e eu disse assim fazer uma profecia podendo errar feio eu recentemente poucos dias por meio do jornalista Green Greenwald uma série de trocas de mensagens de whatsapp feita pelos juristas assessores do ministro Alexandre de Moraes começaram a vazar na mídia e vaza esse método jornalístico professora Marcia do pinga gotas primeiro é uma leve conversa e a gente não tem nada e daqui a pouco a coisa vai ficando mais complicado esse mesmo jornalista que trouxe o vazamento é o mesmo jornalista que trouxe a vaza jato que eram as conversas do juiz Sérgio Moro com o o Deltan Dallagnol e eu às vezes me pergunto assim profetizando eu estou achando que está surgindo no ar o cheiro de devolução do Bolsonaro para o jogo eleitoral com certeza está surgindo surgindo falta ainda uma arma o Bolsonaro se encontra inelegível a inelegibilidade é uma digamos assim uma condição jurídica o que acontecia com o Lula é um impedimento jurídico legal e agora me parece que a Suprema Corte depois que ele ficou bastante desidratado está desidratado o recoloca no jogo o recoloca no jogo então digo isso um pouco para a gente para convidar um pouco a Rosana Tatiana a refletir um pouco sobre o papel do judiciário nisso e o papel do judiciário é algo interessante porque no tempo que eu era aluno de direito de filosofia mas no tempo que eu era aluno de direito eu mesmo se alguém me perguntasse quem são os ministros do Supremo há 20 anos atrás eu não saberia dizer quem eram os ministros do Supremo não poderia dizer um e olhe lá e olhe lá hoje se vocês pararem na rua da praia em Porto Alegre e perguntar para qualquer transeunte me diga o nome de no mínimo um ministro do Supremo ele vai dizer assim só o Alexandre de Moraes ou quer que eu diga mais algum veja o protagonismo que o judiciário ganhou nas democracias que é um protagonismo forte um protagonismo tão forte que eu chegaria a dizer olhando figuras como o juiz Sérgio Moro não só como o juiz Sérgio Moro não só talvez até vários ministros para a direita ou para a esquerda o fenômeno do populismo talvez hoje seja mais grave acentuado por uma espécie de populismo judicial um populismo judicial e de como isso traz uma dinâmica dentro do próprio jogo já falei demais não controlei nunca o meu tempo mas só me inciso um pouco aqui teorizando acerca do que a professora Tatiana tinha trazido e dividindo um pouco com vocês minhas inquietações acerca disso extrema direita nacionalismo e pauta identitária e o protagonismo judicial nesse jogo todo mais uma vez dizendo que é um prazer e parabenizando a professora Tatiana pela primeira disposição e pelo livro também muito obrigado sim tem que ser uma resposta muito organizada André eu gosto muito das suas inquietações e eu acho que eu compartilho muitas delas então vou tentar anotando várias coisas que eu estava falando. Na questão da extrema-direita, eu acho essa uma discussão tão importante. Em algum sentido, com relação ao livro, para te dar a resposta mais objetiva e pragmática, e depois uma resposta um pouco mais elaborada, digamos assim, reflexiva, o uso de direita radical da nossa parte foi entender, se inserir no debate que a gente conhece, e nesse sentido, termos-chave são importantes, e evitar o extrema-direita um pouco, concordar com algumas das suas considerações do que significa extrema-direita, e de acreditar que o radical, pelo menos, a gente consegue pensar numa definição que remete à historicidade da nossa divisão ideológica. Certo? Mas eu concordo com o mundo. Talvez nós estamos num momento, estejamos vivendo um momento de uma insuficiência de vocabulário para definir o nosso horizonte político, porque mesmo conceitos como esquerda e direita parecem estar perdendo a sua utilidade. Concordo com o tipo. Mas eu vou te dar uma resposta, porque eu fiquei me lembrando de uma aula. Eu leciono na URGS o que a gente chama de relações internacionais contemporâneas, que é a nossa terceira cadeira de história. E ela é, tipo, o que acontece no mundo depois da década de 70? E a gente começa, em grande medida, a discussão com a crise da União Soviética. E eu trabalho com várias leituras a respeito do fim da União Soviética, da dissolução, tentando trabalhar com os alunos como é que a gente consegue pensar e se aproximar de um evento dessa complexidade. E um dos textos que eu trabalho são de autores que se identificam como socialistas, dois historiadores americanos, mas que se identificam como socialistas, e que lá pelas tantas eles estão descrevendo o panorama ideológico dentro da União Soviética. E eles mencionam a direita do Partido Comunista. E os alunos, quando encontram esse tema, quando eu começo essa aula, eu já sei conversar a pergunta, porque eles dizem assim, tem um erro nessa tradução, professor. Como assim a direita do Partido Comunista Soviético? A resposta que eu dou para eles e que é a resposta que eu reproduzo, que me ocorreu quando eu estava te ouvindo, é que, como alguém que estuda ideologias, eu acho que a postura mais interessante para ter e estudar ideologias é entender que ideologias são alvos móveis. Ainda que a extrema-direita, se a gente quiser voltar para a historiografia, vai nos levar lá para a Assembleia Nacional da Revolução Francesa, faz pouco sentido achar que a nossa direita e a nossa esquerda estão respondendo àqueles mesmos princípios ou àqueles mesmos contextos. E daí, nesse sentido, eu acho que pensar extrema-direita ou direita radical no século XXI significa pensar como é que a gente estava trabalhando com esses termos até pouco tempo atrás. E eu acho que, apesar de tudo, ainda no início do século XXI, nós estamos com um certo... Nós ainda somos herdeiros de um certo otimismo do final do século XX. Ele traz o que ama, né? Eu acho que sim, que a gente, bem ou mal, querendo ou não, a gente é herdeiro desse otimismo. E esse otimismo coroa a democracia liberal como a forma de trabalho das sociedades a partir de então. E a gente pode concordar ou discordar, mas eu acho que a gente está lidando com esse paradigma. E daí eu acho que, muitas das vezes, que a gente se refere contemporaneamente à extrema-direita ou à direita radical, a gente está reconhecendo em muitos desses movimentos líderes uma recusa de trabalhar com esse paradigma. E eu acho isso interessante. inclusive para as relações internacionais, que é pensar como essa discussão chega nas relações internacionais e eu concordo contigo, nós temos uma ordem. Ela pode ser frágil, ela pode ser imperfeita, mas ela, inclusive, uma ordem liberal. E essa extrema-direita questiona essa ordem liberal, isso era muito importante. E daí eu penso que, sim, a gente pode pensar no que significa falar de direita, que ainda no século XXI, mas eu acho que até pouco tempo atrás nós ainda, a gente pressupunha um consenso a respeito desse horizonte da democracia liberal. E eu acho que muitos desses líderes estão denunciando, domesticamente e internacionalmente. E eu acho que isso é um elemento interessante. Analiticamente, é um elemento perigoso politicamente. E daí a outra resposta, que geralmente quando eu estou tendo essas discussões, alguns me perguntam, eu acho que é uma pergunta justa e válida, que é, a democracia já não deu o que tinha que dar? E é uma insatisfação. E a minha resposta é, o que que do nosso horizonte democrático, e se a gente quer falar principalmente em termos de teoria política, a proposta democrática não nos serve. Tem um livro que eu gosto muito, que é da Astra Taylor, que em inglês, o título é Democracy May Not Exist, But Will Miss It When It's Gone. A democracia não existe, mas a gente vai sentir vontade de saudade dela quando ela tentar desistir. Eu acho que é uma provocação interessante, e é como eu gosto de discutir democracia a partir da teoria e da prática democrática de dizer, eu trato a ideia de regimes democráticos como um horizonte em aberto, um horizonte em expansão. É a forma como a minha formação como historiadora me permite olhar para a Europa da década de 1920 e dizer que existiam estados democráticos na Europa. Apesar de, sendo uma professora que está pesquisando essas questões em 2024, eu consegui identificar todos os limites e perversões e, digamos assim, deficiências daqueles estados democráticos. Mas eu consigo colocar eles num projeto talvez otimista, talvez, bastante liberal, no qual a gente vai ampliando essas questões e a gente trabalha com o horizonte aberto. Eu acho que é melhor do que as alternativas que nós temos. Paralelamente. Eu tenho pensado muito, e daí a gente pode discutir esse extrema, é o adjetivo que a gente quer, se a gente quer trabalhar com radical, mas eu identifico uma negação desse consenso que eu acho que sim, é bastante prevenencial em termos de imaginário político, em termos de prática política. E daí, tem duas questões, né? Que é isso, eu acho que, para além dessa negação de um suposto consenso, essa negação se traduz pragmaticamente numa dimensão que eu acho que está relacionada ao seu segundo ponto e que é muito crítica e é que a direita é profundamente exclusionária. Fundamente exclusionária. E eu quero retomar essas questões, né? E ela é exclusionária inclusive na negação desse horizonte democrático que é um horizonte de expansão e de inclusão. E daí eu fico pensando muito no Charles Taylor com a política do reconhecimento, né? Substituindo honra, fico pensando no Ronas também, de como é que a gente pensa dinâmicas de uma inclusão gradual. E daí eu acho que uma discussão que tem que ser feita é se ainda faz sentido falar da diferença entre conservadores e reacionários. Reacionários que negariam toda a dinâmica de inclusão, conservadores pensando numa inclusão muito vagarosa e progressiva, né? E daí a gente pode colocar até ela na área, nesse espectro de um certo conservadorismo ou de um certo republicanismo. que é a discussão que está acontecendo e eu acho que analiticamente e teoricamente a extrema-direita é interessante por causa disso, porque ela nos provoca a pensar essas pessoas. E daí, no caso do Brasil, o que é 2014 se não o nascimento desse movimento quando isso, né? Se recusa a aceitar os resultados das eleições. Claro, não abertamente, como a gente vai ver o Bolsonaro fazendo tantas e reiteradas vezes, mas de maneira mais recente, mas é muito curioso o que aconteceu em 2014 e marca a morte do PSDB, né? Que era o grande partido com o qual a gente trabalhava no Brasil em termos de um horizonte democrático. E eu me lembro muito do André Marren, o cientista político da URIS, que falava disso, a oportunidade que foi perdida entre PT e PSDB não conseguirem formar e consolidar um horizonte democrático no Brasil. E isso ele falava antes do Aécio Neves, depois do Aécio a gente vê a tese dele se comprovando, que é o PSDB, abdica, né? Se retira do jogo democrático em grande medida e abre espaço para essas figuras muito nocivas. E só daí uma outra questão terminológica também, a questão do populismo eu acho tão difícil porque eu acho que ela é uma discussão tão carregada historicamente para a América Latina. Eu te confesso que, apesar de concordar contigo que dá para caracterizar o Trump como um populista, eu tenho evitado fazer isso e tenho preferido usar o populismo como uma estratégia política. Assim como eu uso o terrorismo, porque eu acho que é outro termo que ficou, terrorista é um termo que fica muito carregado ideologicamente e que eu acho que prejudica as nossas conversas. Então eu prefiro falar de políticas de terror, de estratégias populistas, e daí eu concordo contigo, todos esses caras usam estratégias populistas, mas eu não sei se eu tão rapidamente qualificaria como um cara que está lançando mão de estratégias populistas dessa forma. Acho que tem um nível de escala, de intensidade, de resultados que a gente precisa pensar. E eu acho que só jogar no balaio do populismo vai dizer que políticas que foram essenciais para a gente chegar onde a gente chegou no Brasil, como Bolsa Família, são políticas populistas e eu não estou pronta para fazer isso. Então eu prefiro, tenho preferido usar populismo como uma estratégia assim como o terrorismo é uma estratégia e não como um adjetivo ligado a líderes e governos. Daí voltando à questão do nacionalismo, eu gosto de estudar nacionalismo porque eu sou uma pessoa que estuda identidade e ideologia, é isso, nas relações internacionais. E o nacionalismo é identidades, perdão, identidades nacionais são as identidades políticas fundamentais da contemporaneidade e para mim o nacionalismo é a ideologia também fundamental da contemporaneidade. Mas eu concordo muito com a literatura nacionalista quando ela vai dizer que o nacionalismo é essa ideologia univalente, quase que meio coringa, a gente pode ter nacionalistas de direita, podemos ter nacionalistas de esquerda, que a ideologia nacionalista tem uma estrutura específica que é justamente reconhecer a nação como a comunidade essencial para a prática política e elevar a nação digamos assim ao protagonismo da ação política mas que o conteúdo do nacionalismo pode mudar muito, o que está articulado, quem é que participa ou quem é que está excluído da nação. E pega a questão do nacionalismo e eu concordo contigo como um movimento identitário para trazer a discussão da extrema direita e da mobilização de políticas de identidade na contemporaneidade e a gente tem daí pensado políticas de contemporaneidade de gênero, de raça, de etnia, de religião. Uma das últimas conferências que eu fui antes da pandemia eu assisti uma das palestras mais legais que eu vi na minha vida que era o professor dizendo a gente usa muito a abordagem interseccional nas metodologias de ciências sociais que é justamente pensar, digamos assim, em classe, gênero, etnia, nacionalidade, religião, compondo a nossa estrutura social e determinando a localização social de indivíduos e grupos mas a gente fica muito viciado em usar a abordagem interseccional para olhar só para grupos marginalizados quando talvez seja a ferramenta metodológica perfeita para a gente olhar para grupos estabelecidos e identificar que se a gente quer falar como muita gente tem falado de uma supremacia branca na contemporaneidade ou da centralidade da branquitude na composição dos nossos espaços políticos a gente tem que reconhecer que nacionalistas brancos são sobretudo um grupo identitário a gente só não fala deles porque eles são um grupo que definem o nosso espaço político então parece que eles não têm identidade tem uma ilusão de uma neutralidade ali é interessante isso vai dizer que sim eu acho que a extrema direita se apagia voltando a mente de dinâmicas inclusive de estratégias que talvez tenham sido originalmente estabelecidas e desenvolvidas por uma esquerda preocupada com esse processo e agora eu volto para a minha primeira questão de ampliação do nosso espaço democrático mas daí eu vejo uma diferença fundamental que é a esquerda mobiliza isso para ampliar o acesso de pessoas a dinâmicas que a gente e daí os autores como Charles Taylor e Axel Honnard vão falar de dinâmicas de reconhecimento de serem reconhecidos inclusive pelo Estado e incorporados nessa instituição enquanto a extrema direita ou a direita radical nos afastou a excluir e para cercear o acesso e eu acho que daí volta para a diferença essencial que é a gente ainda está trabalhando com algum horizonte de inclusão ou é sobretudo um horizonte exclusionário e eu acho que a direita está muito bem colocada e convencida dessa dinâmica de exclusão de um projeto de identidade nacional que é bem consolidado contemporaneamente situado e contextualizado mas que a gente pode pensar no caso do Brasil a partir da incidência e do fortalecimento de religiões neocântriconçais da ênfase em papéis tradicionais de gênero e de família da orientação e que está tudo muito bem traduzido nessas fases de efeito do cidadão de bem da pessoa correta e por aí vai e daí eu acho que tem uma diferença importante e isso é uma brincadeira por favor não me entenda mal mas eu ainda não vi nenhuma milícia feminista eu também não vi nenhuma milícia LGBTQIA e essa é uma diferença importante eu acho que mesmo e a gente pode fazer críticas à política de identidade talvez ela não seja a melhor estratégia política mas quando ela é empregada pela esquerda ou por movimentos sociais progressistas eu não acho que ela é empregada de uma maneira que tem fins violentos e quando ela é empregada pela direita ela é e eu acho que isso é uma diferença muito importante e eu quero te dar uma saída para quando tu fala sobre o universalismo com os teus alunos porque eu também tenho essa discussão e tem dois textos que eu acho muito bons para trabalhar com os alunos que é o anti-antirrelativismo do Clifford Girtz que está no Nova Luz sobre Antropologia e a introdução do Sex and Social Justice da Morta Nussbaum e eu trabalho eles juntos porque o Clifford Girtz vai me dizer olha, não é que eu seja um relativista mas eu sou um anti-antirrelativista porque eu acho que o movimento do relativismo ele nos ensina coisas importantes e a gente não precisa abdicar da postura da possibilidade de relativização de algumas questões para gestar a sociedade e a Marta Nussbaum lá no Sex and Social Justice com uma bela liberal que a Marta Nussbaum é ela vai dizer bom tudo bem mas tem uns sete básicos de direito das mulheres que eu acho que são inegociáveis e daí eu brinco com os meus alunos e quando eu trabalho os textos juntos eu começo pelo do Girtz porque ele se diz claramente anti-antirrelativista e eu digo será que a gente não pode pensar Nussbaum como uma anti-antiruniversalista que é a gente não precisa também admitir que o universalismo é necessariamente ruim quando eles tenham coisas da proposta universalista a gente quer considerar que ele é isso das mulheres e a Nussbaum vai nos dar uma resposta que eu acho muito interessante que ela vai dizer tu tá pronta pra abrir mão desses direitos? por que tu tá pronta pra defender que uma outra mulher abra mão desses direitos? e eu acho que é uma provocação interessante pra nos colocar um fiel da balança entre duas posições que eu acho que são frequentemente sobretudo com ciências humanas e sociais exageradas pra efeitos argumentativos e que acabam perdendo o valor delas em termos de construção efetiva de propostas daí a própria Roussbaum vai dizer o problema dos relativistas muitas vezes é que eles absolutizam culturas como entidades homogêneas que todo mundo que participa de uma cultura tá fazendo tudo sempre a mesma coisa e a gente tem que entender que cultura é campo de batalha e que se eu quero defender uma posição que parece estrangeira pra aquela cultura quem sabe eu não procuro nas pessoas que estão provocando dissenso naquela cultura que participam daquela cultura pra me informar a respeito dessa discussão e daí a gente vai encontrar e que eu acho que é uma excelente maneira de pensar inclusive feminismo transfronteiriça se a gente quiser pensar que é isso aí eu não posso falar pelas mulheres islâmicas sim mas eu posso conversar com elas sim e eu posso ver que talvez elas estejam de acordo com o mundo daí a gente começa a encontrar digamos assim chão comum né que eu acho que a gente pressupõe que a gente não tem então só porque eu gostei do teu comentário ele me lembrou a minha posição e eu queria fazer isso sobre o judiciário eu sempre brinco com alunos com colegas que é o momento do Montesquieu apavorado é isso a gente está vivendo um pesadelo montesquiano e eu concordo contigo e eu concordo contigo num nível muito pragmático que é é muito bom quando o judiciário concorda com as nossas posições políticas né mas logo talvez ele esteja discordando e aí a gente vai fazer o que a gente vai pautar todas as nossas decisões mais essenciais na circulação de juízo da Suprema Corte e a gente vai ficar nesse jogo em pouca legitimidade no final das contas porque não está passando estilo legislativo e eu acho que isso daí sim a gente pode pensar em termos mais pontuais no que significa falar de saúde democrática e eu acho que é um mau sintoma para a saúde da nossa democracia que tantas questões essenciais precisam ser decididas monocraticamente né claro no Brasil trouxe uns exemplos todos a gente pode voltar na questão da maconha recentemente né que de novo é outro problema que vai direitos reprodutivos isso nos Estados Unidos também se a gente quer voltar ao que está acontecendo as pessoas do judiciário estadunidense estão aceitando uma teoria que foi né que tem origens profundas na década de 30 na Alemanha mas que está voltando com escalha e a ideia da teoria da unidade executiva não é verdade que o presidente inglês de medida não erra ele unifica todos os poderes e por aí vai e como ele está sendo articulado para tirar o Donald Trump do foco dos processos que poderiam inviabilizar a candidatura dele e antes do escalha a gente teve o John Yoo e todo aquele incesto com o governo do George W. Bush no sentido de pensar as questões sobre tortura e o uso de tortura durante a guerra do Iraque invasão no Afeganistão e por aí então sim acho que tem uma aliança pecaminosa aí se desenvolvendo no século XXI que talvez sejam sintomas nessa morbidez das democracias liberais que é pensar bom então Fukuyama já revisitou a tese dele de maneira muito mais digamos assim moderada mas ele continua com muito signatato tem muita gente que continua falando do fim da história da democracia liberal e eu acho que pensar pela via dessa preponderância que os judiciários têm tido é pensar será que a coisa está funcionando tão bem assim porque se ela tivesse não era para isso que estava acontecendo muito obrigada André adorei esse teu comentário ter a oportunidade de expandir as minhas questões e então para as questões né das questões Jair 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 Obrigado. Nós temos uma questão aqui. Falando mais de direita, mas sim de extrema-direita? Eu acho que ele está mais respondendo a minha opinião agora, né? Exatamente. Posso falar? Falar aqui, professora. Eu vim a senhora falando sobre uma simologia da extrema-direita, e aí eu vi que uma hora o professor falou sobre direita, e aí também vendo vários artigos que compõem o livro, eu vejo que são autores que pensam coisas diferentes, eventualmente rivais. Eu penso na feminista extremista, que vai negar, por exemplo, que vai ser uma eventualmente transfóbica. E como eu coloco muita coisa dentro da ideia de extrema-esquerda, perdão, extrema-direita, e também a zona gris entre direita e extrema-direita, até eu gosto mais de falar extrema-esquerda, extrema-direita, perdão, que o mato falha, o Freud vai enlouquecido, mas eu acho que colocar muita coisa dentro do guarda-chuva da extrema-direita pode, daqui a pouco, vulgarizar a expressão e ela deixar de ser uma expressão que significa alguma coisa e se tornar uma ofensa, como é, por exemplo, neoliberal. Eu penso que ninguém se diz neoliberal. A pessoa se colocar como eu sou... Eu conheço vários. Eu conheço vários. Eu também. As pessoas acusando outras de serem... O meu questionamento é sobre o risco de vulgarizar a expressão a ponto de ela perder significado. Eu não sei o que é mais extrema-direita. Qualquer coisa pode ser extrema-direita, se for antidemocrática, eu fico com medo dessa perda da essência da palavra e, daqui a pouco, eu não conseguir mais dialogar. E, claro, eu tenho medo, e acredito que a senhora tenha também, de que, daqui a pouco, seja crime ser homossexual, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu tento pensar... Tá, mas onde está isso dentro da extrema-direita, esse bloco monolítico? Enfim, o meu medo é esse, de a gente, daqui a pouco, transformar em uma ofensa e perder esse significado. Eu tento trabalhar com dois níveis de discussão, sendo cientista social. Entender que o trabalho que nós fazemos, enquanto cientistas sociais, precisa de um rigor. E eu acho que esse rigor é parte, justamente, dessa discussão que eu fiz com o professor André, de como é que a gente caracteriza, como é que a gente define. Se a gente quiser articular dimensões clássicas da metodologia de ciências sociais, a gente volta para os tipos ideais weberianos, que a gente pode articular características, variáveis, indicadores e por aí vai. Mas entender que muito do que nós pesquisamos e do que nós nos ocupamos analiticamente participa do debate. do que, se a gente ainda pode falar disso, de uma esfera pública. E sobre isso a gente não tem controle, sobre o uso desses termos. E a gente não tem controle sobre o uso de nenhum desses termos. Eu compartilho da tua preocupação, porque até alguns tempos atrás, todo mundo era fascista, né? Todo mundo discordava. E eu estou falando de alguns tempos atrás, tipo, 20 anos atrás, qualquer discordância levava alguém a ser acusado de fascismo. Eu não acho que isso necessariamente inviabilizou o termo e a retomada da discussão sobre fascismo e neofascismo. Mas eu entendo que tem, é isso. Estudar ciências sociais e ciências humanas significa que a gente vai estar lidando com o fato de que as nossas pesquisas são lidas e refletem na discussão política e social contemporânea. E que nem sempre a apropriação por pessoas que não são acadêmicas vai ser da maneira como a gente gostaria de ser apropriada, digamos assim. E que isso faz parte, inclusive, do jogo público. E que talvez seja mais um fenômeno que a gente possa analisar. A minha preocupação é, se tu me disser, bom, mas por que tem autores que usam o termo, um fala de democracia fascista, o outro fala de extrema-direita, o outro fala de direita radical. E como a proposta do livro, em grande medida, era uma proposta exploratória de um fenômeno, e de propor uma nova perspectiva para como a gente pode fazer pesquisa sobre esse fenômeno que é global, a gente conversou muito com os nossos autores, mas nós tomamos uma decisão editorial de não definir qual era o conceito que eles teriam que usar, mas pedir para eles explicarem por que eles estavam adotando o conceito X ou o conceito X. O que eu acho que talvez seja uma atitude bastante democrática nossa, como a gente fala assim. Mas foi a atitude que nós nos sentimos confortáveis a partir, inclusive, da nossa ideia de livro, que é como é que a gente vai discutir isso que está acontecendo no sul global e que a gente acha que é relativamente diferente, talvez, com outras complexidades do que o fenômeno que tem sido mais discutido no norte global. Não sei se eu te respondi. Eu ainda fico preocupada, mas eu concordo com a ideia de tentar se sistematizar de alguma forma, enfim, mas eu ainda fico com medo dessa vulgarização, de em algum momento a gente não conseguir identificar o tal do extrema-direita. Mas eu prefiro o extrema-direita do que, peço escusas para o professor da Tamaça Mavena, que coloca como direita. Acho bem, muito perigoso, mas, enfim, entendi, agradeço. Mas eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu acho que a ansiedade é parte integral do que a gente faz. Tem essa ansiedade conceitual também, então não sei se a gente vai se livrar dela em algum momento. Professora Márcia, eu vou te buscar. Muito. Então, Tiana, primeiramente, muito obrigada pela tua fala, e pelas reflexões que tu traz aqui para nós. É uma honra de ter esteja conosco aqui essa noite. Obrigada, André, também pelas provocações, pelas reflexões. Eu queria muitíssimas coisas para discutir com o Gino, mas eu vou escolher duas delas para a gente conversar. Hoje de manhã, eu conversei com o Thales Absaber, psicanalista, e a partir do que ele comentou comigo, e, linda a tua fala, hoje eu te pergunto o seguinte, Tatiana, até que ponto a candidatura do Bolsonaro foi subestimada pela sociedade? Por que eu estou falando isso? Porque é aquele fascismo do homem comum. É aquela, digamos, a gente até pode recuperar a categoria da banalidade do mal da Hannah Arendt, para refletir até que ponto esse fascismo que estava em, assim, informe, talvez, não objetivado da maneira como nós vimos a cultura depois, se deu a ver e talvez as pessoas esperassem ver uma expressão clássica de fascismo, lá, década de 30, 40, coisas desse tipo, só que a gente sabe que o fascismo muda de roupa, né? Então, queria te ouvir nesse sentido até que ponto esse fascismo foi subestimado e outra questão que eu te pergunto é a seguinte, a própria desenho da democracia, desenho da democracia liberal, ele opera dentro do paradigma da soberania, né? Opera dentro do paradigma da governamentalidade, mas também do paradigma da soberania e isso dá a possibilidade de que o próprio estado de exceção se configure a todo momento e seja aplicado quando for necessário, né? Isso é propriamente Carl Schmitt, George W. Gumbel e essa turma, né? Então, nós não vamos apagar esse paradigma de dentro da democracia. Enfim, eu te provoco a refletir sobre essas duas questões que eu trago, já te agradeço de antemão e te digo que eu vou conversar muito contigo. Obrigada, Marcia, muito obrigada pelas tuas questões, pelas tuas ponderações e vou te dizer que sim para as duas, só vou elaborar um pouco mais. Para a primeira, sem dúvida, eu te confesso que de maneira bastante mesquinha da minha parte, eu fico até hoje muito magoada com a quantidade de pessoas que me dissem lá em 2013 que o meu tema não era relevante, que fascismo, do que você está falando, o que é extrema direita, a gente não tem mais espaço para isso, esse cara é, como o André bem colocou, um outsider, ele não é relevante, ele não vai conseguir mobilizar as pessoas, ele não vai ter apoio institucional, as instituições estão funcionando e eu acho que a gente subestima, eu acho que são duas coisas, um pouco esse otimismo com relação ao modelo liberal que eu acho que a gente ainda não se livrou e que a gente continua apostando em grande medida, herdado da década de 90 e eu vou te dizer que eu acho que a gente subestima ou a gente aposta muito alto na racionalidade política, sobretudo eleitoral, de achar que isso na ciência política tem muito do que a gente chama herança da teoria econômica do voto, que é essa paradigma mais racionalista de dizer que todo eleitor está indo para a urna, se ele chega na urna ele já fez um cálculo de custo e benefício que permite que ele faça uma decisão que vai beneficiá-lo. e daí a gente tem todos os Estados Unidos essa discussão volta com o Trump a partir de um livro que é What's the Matter with Kansas? Qual o problema com o Kansas? Que são cientistas políticos perguntando olha esses caras aqui se ralando o tempo inteiro e eles continuam votando para as pessoas que prejudicam eles. E que é justamente pensar nisso tem um descompasso aí que está acontecendo e eu acho que é um pouco digamos assim no quanto a gente confia nesse modelo do ator racional ainda e continua avançando paradigmas que no final das contas são paradigmas super racionalistas pouco reflexivistas a respeito de política e que deixa um monte de coisa de fora inclusive a potência de mobilização dessas figuras. Eu acho que sim e eu acho que a gente está pagando preço por ter subestimado não só nós mas enfim pontualmente sobre o paradigma da soberania concordo e vou te dizer que esse é um osso que eu estou roendo desde o meu doutorado e eu não consegui chegar nele ainda para me dedicar e é a minha encrenca a partir digamos assim dessa articulação de identidade nacional e cidadania né os nossos os nossos horizontes de cidadania eles são profundamente identitários e marcados por essa dimensão que é muito exclusivista da nacionalidade e para além de ser exclusivista ela é muito facilmente manipulada no seu conteúdo e eu acho mencionou Schmidt eu acho que o melhor exemplo que a gente tem disso é a transição que as definições de cidadania na Alemanha da década de 30 sofrem quando a gente vê a transição de Weimar para o governo nacional socialismo exemplificado nas leis de Nuremberg quem é um alemão ou quem não é um alemão muda literalmente do dia para a noite não do dia para a noite mas no intervalo de três semanas na Alemanha e que é todo processo interessante da gente ler as definições e tem inclusive digamos assim infelizmente a gente tem isso né gráficos que perguntam quem era o alemão e o alemão a partir de Nuremberg em 1935 passa a ser definido como não judeu né e digamos assim toda a origem de a distância que você precisa ter da origem judaica para ser considerada uma alemão e isso muda muito rapidamente porque se a gente volta para o texto da constituição de Weimar absolutamente liberal e com pouca preocupação de definir quem era um cidadão alemão e como isso garante ou não acesso ao espaço relativamente digamos assim seguro da soberania e que eu acho que é o desafio da discussão cosmopolítica a gente elabora isso propostas cosmopolitas no mundo de estados nacionais e daí tem eu acho que é esse osso que eu estou moendo mas eu não consegui me dedicar muito para ele todos os autores críticos que vão dizer que a gente precisa entender o problema do conceito de cidadania ou digamos assim a sombra do conceito de cidadania que é toda vez que você define quem é um cidadão não está definindo quem não é um cidadão você define quem está protegido porque você está definindo quem não é vulnerável só que claro e eu fico roendo esse osso com uma galera do reconhecimento que é de dizer bom mas ainda assim em esquemas e regimes políticos imperfeitos dimensões de cidadania nos dão alguma coisa nas quais a gente consegue se agarrar mas a instabilidade delas é tão assustadora onde é que a gente caminha e daí eu acho que por exemplo estudar migrações contemporaneamente é estudar isso eu acho que é o fenômeno que está tensionando toda essa essa arquitetura muito clássica do sistema internacional e que nos traz esses problemas que eu acho que são problemas maravilhosos para a filosofia política para a filosofia política é que a gente pensa os nossos horizontes e volta para a provocação do André sobre as questões identitárias mas está expandindo mas ainda assim são sempre fronteiras a gente continua trabalhando com fronteiras de exercício soberano imagina eu que agradeço Oi, boa noite a minha pergunta é sobre a importância da questão da instituição militar nessas diferenças teve uma hora que você estava falando sobre nacionalismo e mencionou que uma diferença do nacionalismo norte-global pro sul-global tinha a ver com pela vida que enxerga o tempo um era passado gloriou e o outro é um futuro promissor seria o sul-global mas na hora que você falou isso me ocorreu que a questão do saudosismo da ditadura militar foi bem importante pelo menos no movimento do Bolsonaro enfim sauda o Ustra etc embora esse saudosismo já existisse antes tinha a marcha lá mas assim quando eu pensei isso eu fiquei pensando se não é o caso de que a relação entre a população em geral e a instituição militar não fosse uma das grandes diferenças entre a extrema-direita no sul-global e no norte porque ele não tem esse passado conturbado com o exército que tem no Brasil e que tem outros países da América Latina sei lá Chile e Argentina não sei se é o caso de outros países do sul-global eu queria saber se isso foi um dos fatores que foi identificado e se tem alguma análise mais profunda sobre isso um dos elementos que a gente coloca entre aquelas cinco variáveis ou aquelas cinco dimensões estruturais que a gente destaca na proposta do livro é justamente essa como a gente tem não apenas passados autoritários marcados por uma presença muito forte das forças armadas na política no executivo principalmente mas como a gente não se libra disso e como a gente pode pensar no Brasil enfim a atenção da lei da amnistia em pacificar esses movimentos tentar pacificar tudo isso e não colocar em xeque essas questões eu te confesso que desde a eleição do Milen na Argentina eu tenho pensado muito sobre isso porque na discussão do Coniçu a gente dizia que o problema dessa persistência e da permanência de militares muito próximos aos centros de governo e que fragilizavam dimensões digamos assim da nossa política democrática não eram observados em países como Chile principalmente como Argentina pela forma como eles lidaram com o legado das suas ditaduras eles teriam digamos assim desenvolvido práticas mais responsáveis com relação aos seus militares e que isso teria criado um regime democrático ainda que recente mais consolidado e eu acho que a eleição do Milen acaba passando e eu acho que abre uma via de investigação para a gente pensar que talvez não seja só sobre processos de responsabilização e daí como é que a gente pensa inclusive o papel do judiciário nessas questões mas inclusive dimensões de como a população talvez se acostume com dinâmicas autoritárias de exercício de poder daí é menos institucional e é mais no nível da prática política e do nosso cotidiano eu acho que é uma forma interessante de pensar que talvez mesmo na Argentina e no Chile assim como a gente sabe que no Brasil o nosso cotidiano democrático ele sempre fica violento ditaduras eram violentas a gente tinha um cotidiano violento isso não muda no período de democracia e daí isso é um problema o Chile tem o saudosismo Pinochet também tipo assim tu entra numa libraria e tem milhões de livros que é tipo olha o além de como ele era do mundo obrigado eu queria tratar acerca do que falou o professor em relação ao identitarismo principalmente de alguns relacionados à esquerda no sentido em que esse identitarismo que teoricamente levaria um fechamento das relações sociais que poderiam ser usados como instrumentos pela extrema direita também para essa identificação da polarização política não são decorrentes também do contexto em que esses grupos sociais normalmente mais ligados à esquerda por exemplo os LGBT no meio em que esses grupos sociais vivem que são essencialmente autoritários principalmente contra a sua existência e também resgatando o que a professora falou numa das respostas que agora não me lembro de quem foi que é essa semiologia da cidadania quando tu define o que é um cidadão tu define várias outras opções do que não é um cidadão então eu queria perguntar mais a respeito do que fazer com esse principal algum ponto vim para o André para vocês pensarem André fala um pouco vou recorrer aqui ao que nós estávamos falando sobre o projeto de universalização de tentar encontrar pontos comuns gostei bastante do que a Tatiana tinha mencionado de uma lógica excludente uma lógica inclusiva não há nenhum problema as pessoas se fecharem em guetos desde que não haja violência exclusão que as pessoas sejam felizes mas mesmo assim tentar encontrar pontos em comum desde a Mata Luz inclusive com meus alunos é bem interessante deixo contigo eu acho eu não sei se eu consigo te dar uma resposta muito organizada para isso acho que é um dos desafios que a gente está enfrentando com a contemporaneia melhor e eu acho que ele é um dos desafios porque eu volto para a provocação da massa sobre a questão das democracias liberais e da dimensão da soberania nesses regimes que é boa parte da nossa teoria política e da nossa teoria democrática pressupõe comunidades homogêneas e essa esse é um grande medido o poder do nacionalismo ele nos convence que nós somos homogêneos que nós somos iguais e o que muito da política democrática contemporânea tem tensionado é explorar essas diferenças e talvez o desafio seja como é que a gente consegue explorar essas diferenças mantendo um horizonte político comum de um projeto político que apesar das nossas diferenças talvez seja esse o ponto de contato para a gente conseguir elaborar e equacionar isso não sei se a gente tem uma resposta para isso e eu acho que boa parte dos nossos problemas que a gente inclusive que a gente está discutindo hoje de noite para entender dessa não resposta tenho pensado muito e explorado muito marginalmente dimensões de como é que a gente fala e trabalha com a imordinação política porque eu acho que a gente está sofrendo uma crise profunda de imaginação política e muitas vezes eu mencionei para vocês o aluno que me perguntou os nossos regimes democráticos já não deram que eles tinham que dar acho que é um pouco talvez a gente está discutindo essas limitações esses tensionamentos e o esgotamento das nossas possibilidades de resposta o que me preocupa é a gente não está conseguindo formular outras respostas talvez esse seja um problema para todos nós que gostamos e nos ocupamos da filosofia política e da teoria política porque a gente permanece tão atrelado e tão agarrado a modelos de assim otimisticamente um século atrás pessimisticamente quatro séculos atrás e a gente parece um pouco incapaz de elaborar novas propostas né que é Tatiana muito do que o Agamben faz quando ele praticina digamos assim constata a erosão o colapso das categorias políticas justamente porque elas estão apontando para o esgotamento e que nós ainda não sabemos o que colocar no lugar delas né e tem com tudo que isso significa com a angústia que isso significa mas também com as possibilidades de abertura porque uma das coisas que o Agamben faz com o diagnóstico político da modernidade é justamente mostrar que esse esgotamento dessas categorias ele gera possibilidades que muitas vezes fracassam porque a política ela sempre termina sendo institucionalizada e esse é o grande mote dele e pelo qual também ele é muitíssimo criticado e aí dizem bem então se não é a política institucionalizada capturada pelo partido é o que entra no lugar né então bem e a proposta do Agamben é uma proposta que está indo em aberto porque ele está vivo escrevendo e causando problema para a gente mais do que a gente está confortável de admitir então quer dizer eu acho que tem algo muito sério que a gente está trazendo aqui várias questões que é mostrar justamente o limite das categorias políticas que estão definindo o nosso tempo né eu acho que isso está em aberto mas eu vou te dizer Márcia que para mim tem uma angústia ideia mais disciplinar assim não sei se a gente não caiu num conservadorismo a respeito de como a gente tem feito filosofia política e pensado teoria política que é um pouco de sabe não ousar sabe não não explorar essas questões como talvez em outros momentos a gente tivesse uma liberdade maior de ousar em termos de propósito não sei eu fico pensando isso realmente me angustia enquanto do adiantado da hora nós partiremos para a última questão do professor professor eu só antes queria anunciar porque depois eu sei que vão sair e vai ficar um burburinho e não vai dar para ouvir então amanhã continuaremos nosso último dia né com a conferência introdução as lógicas para consistentes com o professor Eudécio Souza da USP e o debatedor o professor da casa Gabriel Ferreira estão todos convidados durante o dia os discentes apresentando também suas produções eu preciso tocar em dois pontos que aí me interessam muito o André trouxe a questão do tribalismo e é um ponto que eu venho estudando na questão política e tu trouxe a questão da nossa talvez excessiva confiança na racionalidade principalmente no campo político então a minha pergunta na verdade o que eu queria fazer é muito assim do que faz que indivíduos aderirem a nossas pautas aderirem a uma direita radical pode ser uma esquerda radical também dependendo do direito e principalmente na questão dessa construção de estratégias como eu concordo tanto o populismo quanto o terrorismo são estratégias porque elas mobilizam o medo praticamente e a partir do medo a gente vai ter um desenvolvimento emocional de adesão vai vir por diferentes fronteiras então hoje a gente sabe por exemplo que o medo pode gerar raiva ou nojo e a partir do nojo principalmente vai ter ódio e o ódio vai levar à eliminação do outro então é um tribalismo que quer a eliminação de quem está na minha fronteira e no caso de um diferencial humanos a fronteira não é territorial é fronteira de crenças é fronteira de valores é fronteira de estilos de vida de perspectivas de futuro que muitas vezes tanto as crises econômicas quanto as crises sociais vão me fazer identificar o inimigo como diferente aí tu vai ter essa adesão como tu falou que é muito forte principalmente no sul global conta falta transexual falta de gênero falta de sexualidade falta de comportamento fora a questão da maconha que tu trouxe só que eu acho que tem também dados e a realidade que fazem pessoas aderirem a isso porque a gente trabalha muito com a narrativa da fake news mas a fake news ela opera numa estrutura que está a receber aquilo ali e aí eu queria trazer dois exemplos disso um é o do próprio Boulos que traz a Marcos por si porque ele não tem adesão na periferia é ela que tem ela é uma esquerda que saiu ela saiu digamos assim desses núcleos sociais e o outro é o da Kamala Harris quando ela assim acho que é um dos primeiros comícios que ela faz com professores ao menos se é no Kansas ou se é no Kentucky isso eu soube que ela não traz faltas identitárias ela não está falando de novo quem está dizendo que não se deve falar tipo o meu aluno tem que ter o direito de usar o pronome que ele quiser na minha sala de aula isso não tem questão mas ela vai falar o que de sindicato de salário porque no fim do dia a pessoa quer ter o seu salário ela quer ter esse tipo de bem-estar social e aí eu vou sintetizar esse comentário no cenário que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul e principalmente tendo em vista as eleições que eu tenho agora e por exemplo o Sebastião Mello tem 30 e poucos por cento de aproveitação de aprovação ainda você falou muito dos assaltos em canoas por exemplo de barro 10 da noite estão assaltando de barro a única coisa que mudou é o barro 10, 15 anos estão assaltando na Matias Well em canoas às 10 da noite então como é que eu chego para essa pessoa e digo não, tu ainda tem que confiar no Estado quando eu tenho um outro discurso dizendo o Estado falhou e o Estado falhou então dá-nos de realidade para aquela pessoa no sentido de que a visão a esses movimentos não é por maleficência tu não tem um bolsonarismo ou um tranquilo tem bolsonarismo moço tu tem tranquilo moço de pessoas que vão aderir principalmente através de uma espécie de manipulação emocional de adesão mas também a partir de um dado de realidade de pessoas que foram abandonadas socialmente culturalmente etc então como é que fica se vocês veem alguma diferença nesse tipo de adesão norte-sul nesse sentido como está sendo essa questão da adesão da adesão à extrema-direita e como é que fica essa questão exatamente do papel dessas falhas que governos tiveram com questões muito básicas de saneamento eu não estou falando de delogio tanto de saneamento básico eu estou falando de iluminação eu estou falando de salário mínimo qual é a questão desse tipo acho que é uma baita pergunta Matheus e eu gosto muito que você volta para a materialidade da coisa e eu concordo com aquilo é super importante a minha resposta inicial para ti sobretudo no ponto de vista brasileiro é materialidade importa eu não sei se a gente consegue dissociar todas essas falhas estatais que você colocou de populações que estão historicamente marginalizadas no sentido daí que talvez a articulação não seja só sobre quem tu é se você é LGBTQI se tu é mulher se você é negro se você é indígena mas entender como esse recorte identitário te condiciona a uma realidade material que é bastante brutal então não é falar de uma coisa ou de outra mas entender como elas estão interligadas e conectadas mas daí o exemplo para os Estados Unidos eu acho que a gente volta para a discussão do Estado e talvez de pensar saúde relativa das instituições estatais de cada um dentro do processo não é à toa que a Kamala Harris vai lá falar de sindicato ela vai falar de sindicato porque os livros do Trump são horrorosos são horrorosos então para ela naquele sentido faz inclusive digamos assim é muito mais estratégico ela apelar para essa pauta porque é uma pauta que pode ser naquele momento apropriada pelos democráticos como ela já havia sido apropriada pelos republicanos anteriormente eu acho que tem a materialidade da coisa a gente não vai ignorar ela a gente não vai fugir disso aí nesse sentido eu sou muito uma construtivista mas eu acho que as ideias que nos permitem acessar essa materialidade importam bastante também em como ela está condicionada então no caso do Brasil sim quem é que está morando no Matias Velho mesmo quem é que está morando no Matias Velho por que essas pessoas estão morando no Matias Velho e a gente pode fazer outras perguntas para descobrir que as nossas identidades importam no lugar que a gente ocupa nessa sociedade qual é o acesso que elas nos garantem ou nos parram no Estado e das instituições e de que tipo de Estado porque parece às vezes que a gente está lidando com Estados diferentes que algumas partes da nossa população acessam o Estado que funciona super bem e outras não e daí eu acho como é que a gente explica isso aí não é nenhuma coisa nem a outra são as duas trabalhando e interagindo não sei se eu te respondo mais ou menos por aí só queria confirmar mas deixa eu te fazer um comentário sobre a tua questão da racionalidade de pensar medo eu acho que a gente tem cada vez mais pensar emoções na política sabe e daí me revelando uma nos bauniana aqui para todos vocês mas para além disso na ciência política a gente tem tido toda uma abertura para pensar emoções políticas e um dos textos que eu acho mais bacana que não tanto antecipam mas que conseguem explicar ainda ali em 2015 e 2016 a ascensão do Trump um livro de duas pesquisadoras da University of Texas se eu não me engano se chama Anxious Politics quer pensar nisso o que significa falar de tradições e delas vão focar em ansiedade que é essa questão é uma expressão de medo se a gente puder pensar mas o que significa falar de ansiedade na política e como é que pensar emoções talvez nos dê um caminho interessante não para abandonar a ideia de racionalidade mas para mediar ela para contextualizar ela para entender situar talvez essa dimensão de como é que a gente pode falar de racionalidade no século XXI tomando remédio para a ansiedade situada bem, então agradecemos a todos vocês uma boa noite e até amanhã e até amanhã e até amanhã Abertura